Olá, meus queridos, e sejam bem-vindos à sessão 39 de Depois da Queda, Crônica. Eu sou o André Carvalho, o Mestre de Jogo, e hoje nós vamos começar com uma batalha enfrentando o segundo, a Fernanda, uma grande gostosa. Então, se liguem aí que vai ser Supimpa. Não estou aqui sozinho, estou aqui com o meu time maravilhoso de jogadores. Vou começar aqui pela Julie. Olá, Julie. Oi, está dando para me ouvir? Aham. Oi, pessoal, aqui é a Julie, estou jogando hoje com o Vitente. Perfeito. Em seguida, nós temos a maravilhosa, encantadora, Angie. Olá, Angie. Oi, gente, eu sou a Angie e eu jogo com o André. Perfeito. Em seguida, nós temos o maravilhoso, o cabeludo, o fortão, o nosso novo marombado. Lucas, olha o Lucas. Oi, gente, eu sou o Lucas, jogando com o tema. Marombado ainda não. Olha lá, ele já fala assim, ó. Oi, gente, eu sou o Lucas, eu jogo com... Ah, não, eu nunca sempre fiz isso, né? Eu achei que ele deu uma flexionada, assim. É, eu também achei. Em fevereiro eu votava, quando eu for para São Paulo. Amém. Que isso. Amém, fé em Deus. Que isso, Globo. Eu vou chegar em São Paulo, igual a Peggy Carter com o Capitão América, quando ele se transforma. Nossa, vai assim no tolex dele. Rapaz, é de verdade. É isso aí, velho. Em seguida, nós temos o nosso maravilhoso, porém azarado, Victor. Olá, Victor. Oi, pessoal. Eu sou o Victor e eu jogo com o Oren. Perfeito. E, por último, mas não menos importante, a pessoa que reclama da falta de cutis, mas é a que tem a cutis mais bela deste Brasil. Fernanda, olá, Fernanda. Não concordo com esse comentário. Oi, gente, aqui é a Fernanda jogando com a Daphne. Perfeito, meus amores. Estamos aqui com o nosso timezinho reunido. A Ana, ela tá aí no chat, porque por enquanto ela não pode participar, mas logo logo... Quando é que a Ana ia voltar mesmo? Seis semanas ou setenta dias. Ah, tá. E contando pra mais. Exatamente. A gente conta igual o período de faculdade. Faltam dois semestres só. Isso aí eu termino em três anos. Tá mutado, Lucas. Ela saiu dizendo que ia ser dois meses, aí depois eu perguntei, ah, isso que faltavam três meses. O que foi essa, velho? Como é que aumentou a bagulha? Aí eu parei de perguntar, porque toda vez que eu perguntava, aumentava um pouquinho. Aí eu falei... Exato. Aí pra não criar, né, um constrangimento, uma briga no grupo, um obstáculo. Ah, 42 dias. Onde que tem 42 dias? 42 dias era semana passada. Exato. E é isso que eu tô falando, velho. Maravilhoso. Eu acho que a Ana já tava rolando ao contrário, a gente não tá sabendo. É, exatamente, exatamente. Não, calma lá. Seis sessões? Não, é não. A gente tava contando quatro sessões pra gente salvar a Fiona, porque era o tempo que ela ia chegar. Agora são seis. Não era o quarto que a gente tava rolando? Não, era seis. Não, ela falou seis. Ah, era seis. Agora, se pra semana que vem vai mudar, eu já não sei. É, se pra semana que vem ela continuar a seis, aí temos um problema. Aí também remonta, Luca. Semana que vem a gente tem seis. Pronto, perfeito. Semana que vem, domingo que vem eu vou lembrar desse tópico. Exato. Mas vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Vou fazer aqui nossos lembretes, né, nossos recadinhos. Essa sessão, ela vai estar no ar no YouTube amanhã, a partir das 9 horas da Rádio Brasília. Então, caso você não possa ver a live por completo, vai estar no YouTube bonitinho, né? Então, todas as lives que a gente faz aqui sempre vão pro YouTube, né? Então, vai lá, se inscreve no nosso canal. Tem agora mais de 400 inscritos por lá. Então, obrigado a todo mundo que pôde contribuir, né? E lá tem trilhões de sessões que você pode acompanhar. Teve até um amigo aí da Andy que ele perdeu um pouquinho, né? Só alguns anos de conteúdo nosso. E já tem trilhões de mesas pra ele acompanhar. Então, tem Kids on Bikes, tem Chamada de Cthulhu, tem várias mini campanhas de Pathfinder. Então, vai lá e acompanha, né? Também siga a gente no nosso Instagram. É quando a gente avisa quando vai ter a sessão, quando não vai ter. A gente tá sumidinho um pouquinho do Instagram e também do TikTok, porque eu comecei a trabalhar. Então, eu tô tentando reaver aqui um tempo e também tentando me desviciar de Lies of P. E já, já. Tô quase zerando o jogo. Então, logo, logo, galera. Vamos voltar aí com o conteúdo. Vamos voltar com o TikTok. Olá. Oi. Tá melhor, meu? Meu microfone? Tá ótimo. Tá ótimo. É porque eu troquei aqui. Ah, show. Tá com o controle? Tá usando o controle do P5? É, então. Tô usando agora. Ah. Cara, esse controle aí é foda, né? Esse controle é foda. Controle bom, né? Eu não tô usando agora, mas eu percebi o quão bom. Sabe? Tá bom. Então, não. Tá perfeito agora. É, aí também, gente. Na última semana, no último domingo, a gente não teve sessão, né? Tivemos aí uns probleminhas técnicos com relação ao servidor do Foundry e tudo mais. É, mas a nossa última sessão foi justamente o sobre Orin, né? Nosso especial com o Victor. A gente jogou aí e foi maravilhoso, foi bem emocionante. Então, caso você queira acompanhar, tá lá no YouTube já também. Você pode acompanhar os outros especiais que a gente já fez, né? Que a gente sempre, quando um jogador faz aniversário, a gente faz um especial com o personagem dele, né? Então, já teve o sobre Orin, já teve o sobre Talon, já teve o sobre Nero, sobre Andrômeda. Enfim, vários especiais que a gente já fez aqui. Então, vai lá também e confere. E também, anunciar aqui algumas mesas futuras. Eu acho que já posso anunciar por aqui. Que ainda esse ano, tá pra rolar a sessão zero de Kingmaker. Então, se você tá querendo acompanhar essa saga, agora que tem o Kingmaker oficial no Foundry, se você quer acompanhar direitinho como é que é essa aventura, né? Porque é uma das aventuras de Pathfinder, que são mais conhecidas, né? Então, acompanha aí que a gente ainda vai anunciar a data bonitinha e tudo mais. Mas, provavelmente, a sessão zero vai ser ao vivo, né? Pra vocês acompanharem o Andar da Carruagem. Então, vamos ter Kingmaker. Só não sabemos quando, por enquanto. Mas ainda esse ano. E acho que é isso que nós temos aqui pra falar, pra avisar, né? Acho que a gente já pode começar a nossa sessão. Então, vou fazer aqui um recap rápido, pra vocês relembrarem um pouco o que rolou. Então, anteriormente, em Depois da Queda, vocês estavam... Vocês estão no castelo onde a Fiona, a Princesa Fiona, estava trancafiada, né? E vocês descobriram algumas coisas nesse castelo, né? Primeiro que o Oren descobriu que ele tinha uma irmã, né? Importante. E uma irmã, uma meio-irmã, né? Vinda do sangue geniano que o Oren possui. Que ele começou a ter um pouquinho mais de ciência agora, né? Nós vimos também no especial do Oren, que ele não sabia exatamente como é que ele tinha os poderes dele de fogo e de água. E agora, pouco a pouco, o Oren vai se entendendo. Sobre que tipo, de onde vem, né? A origem dessa fonte de poder. E com isso, vocês também exploraram um pouco o castelo da Princesa Fiona e vocês descobriram que o quarto dela, né? E vocês viram que era um quarto bastante pesado, né? Bastante carregado de energia por lá. Porque estava bem evidente o quão insatisfeita essa Princesa Fiona estava naquele castelo. Vocês encontraram um diário dela, onde mostrava toda a vida dela que ela passou ali naquele castelo. E também um pequeno... a insatisfação de querer fugir, né? E de encontrar um lugar onde ela fosse aceita. E nesse diário, vocês também descobriram que ela tinha uma espécie de maldição. E essa maldição meio que fez com que ela ficasse reclusa também. O próprio encantado disse que, enquanto eles eram crianças, ele não podia brincar com ela à noite, por exemplo. E vocês agora têm um pouco mais de noção do porquê que ela deve ter ido para a comunidade dos clãs órquicos, por exemplo. Vocês viram que tem muitas referências em órquico. Tanto no diário da Princesa Fiona, como até mesmo no livro de receitas, né? Que tinha ali na cozinha do castelo. E vocês até perceberam que nenhum de vocês fala órquico, né? Vocês até salientaram de que vocês precisariam de alguém capaz de interpretar o órquico. E com isso, vocês descansaram, né? Afinal, eles tiveram um descanso merecido dentro do castelo. E vocês começaram a bolar planos para poder seguir viagem. E vocês viram que existia uma saída pelo castelo que vocês poderiam seguir. E vocês seguiram através do mapa dos dedos desejos que vocês leram logo de manhã. E só que, no meio do caminho, vocês se depararam com uma presença bastante imponente. E, infelizmente, por conta de uma falha de furtividade do encantado, vocês atraíam a atenção dessa figura. Parece uma mulher gigante, né? Com uma pele avermelhada, com chifres bem prominentes e uma roupa que parece uma mistura de guerreira com odalisca. E ela olhou para vocês com uma cara de poucos amigos, né? E, com isso, a gente pode começar a nossa sessão já dando o taca-lipau, né? Tá pausado, tá? Não esquece de... Sim, sim, eu vou despausar aqui. Pronto. Acho que eu posso botar essa música aqui. Deixa eu ver. No episódio de hoje, com rápido uma planta quinta. Ah! Sacanagem. Sacanagem. Então, vocês já estão aí, né, visualizando o mapa. Você, Lucas, já pode mudar, né, pra galera poder ver. Então, eu vou colocar aqui a iniciativa de geral. E vocês, agora, podem rolar a iniciativa. Vocês podem escolher utilizar... Não, vocês não rolaram. É... Vocês podem escolher utilizar furtividade, ao invés de percepção. No caso, o quê? Furtividade? Cadê? Não é uma coisa... Não é uma coisa... Não é uma coisa... Não é uma coisa... Estelf. 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 Está dizendo que eu não estou em nenhum encontro agora. Como assim, rapaz? Não tem nenhum encontro ativo. Ah, e agora deu. Agora deu? Agora deu. Ah... É normal ou... Blind? É... É normal. Publica. Eu esqueci como é que faz isso. Cara, ele tirou 20, velho. Olha aí, rapaz. A gente falou tanto mal dele. É, eu falei tanto que o menino está... Não é? Talvez não role valendo dele. Porque eu estou peitando, mas não está valendo. Ok. É... Seguinte... Ah... Ih, está duplicado os... Os... É, eu pensei disso. Os retratinhos. Não, tudo bem. Eu vou... Eu acho que eu sei o porquê. É... Beleza. Rolou aqui. Mas tu rolou como nature. Ih. É para rolar ou com percepção ou com furtividade. Nesse caso, você pode fazer o seguinte. É... Ok. Ó. Para você rolar a iniciativa, é assim. Você clica no seu token. Você vai até os atalhos que aparecem no canto superior esquerdo. É... Vai em atributos. E na parte de iniciativa, você rola ou percepção ou furtividade. É uma bosta. É. Ok. Ok. Só para ser diferentinho o nome ali. É. Mas beleza. Ah... Deixa eu ver aqui. Andromeda... É, Andromeda não rolou iniciativa. Mas eu vou botar aqui. É que você rolou um skill check. Não é uma rola de iniciativa. Ah, perdão. Eu apertei. Ah, na Twitch não está aparecendo a minha câmera. Ah, perdão. Caramba, esse tempo todo. Não, não. No outro está... É porque eu mudei de... É. Ah, beleza. Então, todo mundo aqui rolou iniciativa. E o seguinte... E o seguinte... Começa com o Oren. Oren, você percebe que o grupo meio que ficou para trás. E... Você está vendo que o Encantado está com uma cara de surpresa e pânico. A Andromeda... Eu não sei o que o cara está fazendo. É a mesma de sempre. É, é a mesma de sempre. É a única que ela tem. Oren, você está vendo que o cara está fazendo. É. 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 E a Daphne está tipo... Que isso, vou lá em casa. E o que você faz então, Oren? Acho que eu vou... Bom, eu não sei que tem um inimigo ainda. Então, eu vou falar... Que foi? Eu posso só aprender. É pra lá! Vamos! E conversar com alguém. Tipo assim, vamos lá. Vocês pararam. Então, você quer... Só fazer isso no seu turno? Aham. Eu não sei que tem alguém. Ok. Assim, eu sei que tem alguém. Mas eu não sei que... Né? A pessoa viu. Tá bem. Então, é... Então, você pode adiar o seu turno. Se você quiser. É. Então... Quando você quiser, você pode falar que você quer jogar. Né? Vou dar aqui um delay. Então, agora é a vez da... Da... Da bonita. Deixa eu ver. Ah... Deixa eu ver. Tchutu tchutu tchutu. Ok. Vocês ouvem... Ela falando algo do tipo... Finalmente encontrei vocês. Estavam perdidos por aí, não é? E... Ela vem... Gasta a primeira ação dela... Indo até aqui. É aqui, mais ou menos. E... Você vê Andromeda e Daphne que... Ela tá meio que... Do lado de uma alavanca. Eita. E ela... Com a segunda ação dela... Interage com a alavanca. Não. Oren... Ah... Vitellius e Thaylon. Vocês veem que... A porta... Quê? Não! Se fecha. Se fecha. Vocês veem que uma grade cai... Já morreu. E... E... Isso é muita maldade, André. Não é, menino. Isso é muita maldade. Vitor, não era pra te ter corrido. Ficou tudo preto pra mim. Pra mim também, mano. Porque fechou. Pro Brasil inteiro tá preto, mano. Pro Brasil inteiro. Que horror. Mais... Mais meia hora que é Brasil. Não vai ter sua gostosa. Não é, menino? Amei. Amei o pânico. Eu gostei. Eu gostei que ficou... O trio da... Da... Da beleza pra lutar. Eu sou só bonita, por favor. Esse é o momento, Daphne. De jogar o seu charme. Cara, eu já dei a calma pro André. Eu não sei se eu posso. Você pode tentar. Ah, mas quando ele fala isso... Eu já desisto. E com a última ação... Ela vai vir... Pra cá. Em direção a vocês. Ela tá andando calmamente. E... Ela parece estar portando... Uma cimitarra bem grande. O que é cimitarra mesmo? É aquela espada meio curvada. De árabes. Ah, tá. Tá. Então, esse foi o turno... Da bonita. Oh, meu Deus. E agora é você, Andrômeda. Você tá vendo, Andrômeda? Que grades... Caíram... E bloquearam a passagem... Do Oren, do Vitellius e do Taylon. O que você faz? São grades, tipo assim... Eles conseguem ver a gente ainda? Conseguem. Tá. Vitor, eu tô travado na cara de puta que pariu. O que a gente vai fazer agora? Eu falo, tipo, primeiro... Eu acho que... Um de nós tem que tentar... Abrir aquilo lá, né? Para os três, no caso, né? Estar nos três. Aham. Eu já tenho com a minha espada na mão. Eu não. Tenho que usar mais uma vez. Creio que não. Você tava indo furtivamente. Tá, então eu vou... Gastar uma ação para desembanhar a minha espada. Oi, pontinho heróico. A Ana comprou para a gente. Graças a Deus. Amém. Graças. Meu Deus, perfeito. Vou tentar entrar em bravada. Ok. Então seleciona ela. Ela tá muito distante de mim ou... Não tá muito. Você consegue vê-la. Foi, né? Aham. E aí você vai mandar o Faint. Né? Que ele é aquela macrozinha. Ah, isso. Tinha esquecido. 26. Uma falha, a Brandt. É, foi uma falha. Porra. Não... Tá satisfeita com esse 26? Óbvio que não. Não sei. Assim, não foi tipo um erro gritante, sabe? Eu tenho só o ponto heróico que a Ana me deu, né? Não, tem o ponto heróico que você já tinha por padrão. Então você tem dois. Vou usar o ponto heróico que você já tinha por padrão. Ai. Vou tentar usar o meu ponto heróico. Ok. É, aqui. Desculpa, eu esqueço. Ó, um 33. Então você tá agora em... Você tá agora em Bravata. E a Bonita está off guard pra você. Ela fica desprevenida até o início do meu próximo turno? Isso. Ou até o fim deste? O próximo, né? É... Até o fim do seu... Do... Não. Ela fica desprevenida até o fim do seu turno atual. Aquele negócio de ajudar, ele... Eu posso, tipo, porque eu tenho um talento que é uma reação que, tipo, quando algum aliado o meu é atacado e ele tá perto de mim, eu posso tentar meio que impedir o golpe, sabe? Você pode mandar esse talento pra chat? Pra gente ter valido? Eu acho que isso aí é uma reação. Pois é, é uma reação. Mas aí eu queria saber se eu podia usar, tipo, meio que reservar isso com a minha última ação. Não, acho que não. Mas dá, dá... Manda pra gente. É só clicar no balãozinho que aparece quando você passa por cima do ícone. Mouse. Calma, tô achando. Foi? Agora foi. Guardian's Deflection. É uma reação. Então, ela tem um trigger, né? Quando um aliado até a sua distância de melee é acertado por um ataque, e você pode ver o atacante, você... E na 2... Olha lá. E se, por exemplo, fosse a diferença de mais 2 ou mais 1, a ponto de um sucesso crítico se tornar só um sucesso, ou um sucesso se tornar uma falha, né? É isso. Ah, então eu não posso usar, de qualquer forma. Não posso, não pode usar agora. Agora, só se você ver que ela tá atacando o Encantado ou a Daphne. Tá. Ah, eu vou usar a minha ultimação pra tirar a minha adaga e aumentar a minha CA. Ok. Então, esse é o seu turno, Andromeda. E agora, é a vez do Encantado. Eu posso ir antes do Encantado? Você pode. Ah, vendo que a... A grade caiu na frente, né? Acho que eu vou ficar... Puta que pariu, que bosta, né? É... As barras são de metal? São de metal. Traumas. É... Eu... Vou primeiro tentar... É... Eu vou entrar em Fúria. Ok. Então, entre em Fúria. Ok. Então, aqui. Isso. Foi? Foi. Claro. É... E aí eu vou tentar abrir, sabe, o suficiente pra alguém passar, nem que seja a gente ou eles. As barras com... As barras com... Força, né? Bruta. Ok. Ok. Pode tentar fazer um teste de atletismo pra mim. Tem. Eu só sei que vai ajudá-lo no meu turno? É... Sim. Tem que passar o seu turno. Atletismo... Como assim, tá diferente? Não tá, tipo, na ordem que tá... Que deveria... Não tá, tipo, pulando de um pouco assim. Tipo... O Vitor tá em segundo. O Orym, no caso. Ué. Tá, tá, tipo... É... Daphne... Orym... A inimiga... Talon... Não tá na ordem que deveria estar. Ué, que estranho. Aqui, pra mim, tá na ordem certa, né? Também, também. Pra mim, também, não tá certo, não. Estranho. É... Mas, beleza. Com 25, Orym, você tenta forçar... Você vê que ela arranja um pouco, mas não é o suficiente. Ok. É... Então, eu vou... Pegar o Martelo. Só teria que pegar ele, né? É. Ah, então eu vou pegar o Martelo. É, vou pegar o Martelo. Ok. É isso. Ok. Então, beleza. Então, esse foi o seu turno. Você percebe, né? É Viteris e Tenlon. Que ele tá... Que o Orym tá... Maluco já, percebendo que ele tá preso. É, ali com vocês. E ele tenta forçar a grade. Lezemente, como é que é? É... O... O... O Vitor, você tentou forçar, tipo... Assim, é. Ah. Isso. É... Mas, beleza. Então, agora, é a vez do Encantado. Encantado. É fazer o seguinte. Ele vai... Puxar a sua espada. E... Ele olha pra vocês duas. Pra Andrômeda e pra... Daphne. E ele fala... Eu vou tentar distraí-la. Vocês tentem achar alguma maneira de abrir essa porta. E ele vai... Com a segunda ação dele... Falando... Venha, criatura demoníaca. É... Ele gasta as... É, ele gasta as duas últimas ações dele fazendo isso. Ele quer muito morrer, né? Que amizinho doido. Tudo por nós. Seus amigos. Seus amigos. E agora, é a vez do Taylon. O que que você faz, Taylon? É... Na grade, ela caiu, né? É, ela... Ela veio de cima. Ela desceu num rompante. E eu vendo... O Urim. É... Parecia que ele tava pra... Quebrar... Que... Abriu espaço na grade? Ele tá envergando. Mas não foi o suficiente pra alguém passar. Tá. Tá. E o que... Eu... Eu queria ajudá-lo. Tipo... Como ele tá fazendo assim enquanto... Mas eu queria pegar um e puxar pra na turn dele pegar o outro, entendeu? Ok. Ok. É, tu pode fazer um teste de atletismo agora mesmo. Ok. Tem que me movimentar pra cá. Tem que se movimentar. Faz um teste de atletismo pra ajudar ele. Atletics. Isso. Resombrar... Um... 28. Agora sim. Você vê, Urim, que... É... Vêm umas mãos mais... Esbranquiçadas... Ajudar você. E você vê que... É... Levante. Lentamente as barras vão se abrindo... É... O suficiente pra... Passar... É... Pelo menos uma pessoa. Passar meio que... Na... Na... Na força de vontade. Mas passa. Eu já posso passar? Você pode, aí você faz um teste de atletismo, de... Atletismo não, de... É... Acrobacia? Acrobacia, pra você se espremer. Show. É hora de dar um ponteiroico no cara. É... É, é hora de dar um ponteiroico no cara. É... Puts, guerrilla! É, você só tenta bater o seu ombro ali. Mas você percebe que tem coisa meio que prendendo... Meio que na sua roupa, alguma coisa assim. Meio que prendendo você ali na grade. E você retorna. Cara, vai ter que ser ligeiro pra passar aqui, velho. Que nem cachorro. Então, esse foi o seu turno, hein? Talon. E agora é você, Daphne. O que que você faz? Rapaz... Que situação complicada. É que, tipo... Eu imaginei coisas, mas eu acho que são coisas que... Que... Que só na minha cabeça. Que... Eu pensei assim... Pô, eu tenho aquela... Aquele negócio que vai crescer uma árvore. Assim, eu poderia imaginar que se eu... Fizesse ela embaixo da coisa, a árvore podia levantar. Sabe a... Tem que ser um espaço desocupado. Ah, isso daí é palhaçada, André. É... Foi criativo. Foi criativo. Foi criativo. Foi criativo. Foi criativo. Foi de parabéns. Então... Eu quero... Onde é que ela puxou a alavanca, André? Ela puxou nesse tijolinho aqui, ó. Pra até sinalizar aqui. Um pouquinho longe. Que coisa. Um pouquinho longe. Ah... Por que que o encantado só não foi lá? Simundícia. Por que o quê? Por que que o encantado só não foi lá? Porque ele falou... Ache uma maneira... De abrir a porta enquanto eu distraio ela. Eu sou forte. Cara... Não é inteligente. É porque ela queria... Ela queria chegar perto da mulher. Ela não queria... E aí abrir o... Ah, então vai pra briga, entendeu? E eu faço esse trabalho. Se esse que é o problema. Não, e... Eu acho que ele fez algo sensato, velho. Poxa, eu acho. Tudo bem. Eu acho que ele foi... Que ele... Pô, ele só não pensou em puxar a alavanca, né? Não é. Tem que fazer tudo sozinho. Enfim, tudo bem que isso teria, mas... A gente tem que entender a alavancação da vida. Pera aí, deixa eu só ver se eu posso fazer isso aqui. Tá, eu queria andar... Eu esqueci. Quanto que eu posso andar? Onde é que eu olho isso? Na... Na parte principal da sua ficha. Se não me engano, você pode andar 25 feet. 25. Tá, deixa eu ver. Cadê a coisa de medir? 25. Tá. Tá. Eu vou me mexer, então... Oxe, como é que eu saio disso aqui? Ah, tá. Vou andar aqui. Não, no caso... Aqui. E eu queria... Eu queria usar a minha magia de... Tangle Vine. Eu esqueci o nome de português. Pra tentar imobilizar ela. Hum, boa. Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Eu tô desmemoriada, gente. Perdão. Vamos lá. Você conjura ela. Você cria um cast primeiro. É... Marca ela. É só você passar o mouse por cima e aperta T. Isso. Tá marcada. Aham. Agora você conjura o Tangle Vine. Tá ali escrito cast. Tá. Ok. Então, ali no chat tem lá embaixo um ataque. Um botãozinho de ataque. É só você clicar. Uuuuh. Isso é um hit. Que... Então, a... Num sucesso... A criatura, ela perde menos 10 de... De defeat. De penalidade. E como é uma magia de nível 4... Então, ela tá por um minuto com menos 10 tipo de... De... De velocidade. Ok. É isso. Beleza, então... Spell effects. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que eu boto isso aqui. Se é isso aqui. Tadam. Um... Um... ного ainda. É, é isso. Beleza. Então, você vê que... Vinhas vão meio que forçando o caminho... Pela pedra e... Se enroscando nos pés dela. E ela olha assim meio... Integrada. Tentando entender o que tá acontecendo. Então ela tá com menos velocidade agora Imagina muito aquela vibe Tipo coisas de avatar que as pessoas colocam Tipo a mão na terra e começa a sair coisa assim Isso, exatamente isso Exatamente isso Então perfeito, isso foi o seu turno Yes E agora é a vez Do Vitellius O que você faz, Vitellius? Tem como ver Como assim? Você tá vendo Andrômeda, por exemplo Então, é que no mapa Eu não consigo ver nada O que tá acontecendo depois Infelizmente Tipo, tá igual? Ó, eu abri a porta só pra você ver Mas é isso que você tá vendo Tá Então Tem como eu usar meu espelho pra ficar ali Do lado dela? Vai até 4 metros e meio o seu espelho Então É que tá em Fit, né? Isso é 15 Fit É Botaria mais ou menos aqui Mas eu consigo passar pelo menos no portão, né? Consegue É quantas ações pra usar isso? Eu esqueci Tá Eu vou com a minha primeira ação, então Eu vou falar Continuem tentando Uma hora vocês vão conseguir Eu tenho certeza Aí eu vou passar pra cá Caralho, baixou o Derek Ah, eu vou passar pra cá Se fode aí vocês Me sinaliza, é só clicar e pressionar em algum ponto do mapa Onde você quer que a apareção apareça Então Fala é ação livre, né? É O Vitelis, ele não consegue passar pela gente? Ele consegue Eu não posso, tipo assim, falar Tenta passar aqui E, tipo, dar a beleza pra você ver Você consegue, sim Eu queria falar pra ele tentar passar Peraí, tem uma perguntante Esse negócio do Do meu Clone, né? Que eu faço Ah Eu consigo fazer eles Me mexer? Não Eu não? Consigo? Não consegue Então ele ficaria preso nesse cantinho? Isso Então não serve de nada Realmente Cheguei a essa conclusão Vocês querem usar o reflexo Do jeito mais inusitado Ué, gente Não é pra isso serve, não? É pra atacar o flanquear Isso não é boa da cara de vocês Mas tá lá Parada no mesmo lugar Não, eu tenho que esperar Ô, Andromeda Atrai ela pra cá Pra eu poder atacar Se vira aí Tu vai ficar sozinha, então Olha, eu ia Abrir uma porta Acho que agora eu não vou mais Ela já tá falando isso pra ela mesmo Tá, calma aí Mas não tem um lance no final De tipo Do clone Que você pode escolher Quem você vai ser? Não é que você pode escolher Quem você vai ser É a pessoa Que estaria sendo atacada Por exemplo Ela Ela que não entende muito bem Quem é você Ela precisa primeiro Fazer um check Pra poder ver Quem é realmente você Mas eu acho que tem um lance assim, André Vamos ver Manda aí a coisa no chat Vamos lá Você reflete e usa uma imagem de você Inocupied Inocupied Space Within 15 feet Que você pode ver Você está tratado Como sendo Em ambos Spaces Até o começo De sua próxima turno Por exemplo Você pode atacar Seek E provide Flanking Even Even With Yourself You occupy Both Spaces Ah Your mirror Self Mimics Your actions Exactly But Any effects You generate Come from Only one Of your positions You decide Which With Each Time You act For example If you made a melee strike Against a creature Within reach Of the reflection You mind The actions Of the strike But Only the reflection Would actually Make the strike Same Anything That targets Or Affect Your reflection Affects You And Use Your statistics Something That you Target To No No Último Parágrafo No Último Parágrafo Some events Force you To determine Which Image Is The real You And Then End The effects And Cause Your mirror Self To disappear This Happens Automatically At the Start Of your Next Turn It Also Happens If You Choose To Move Out Of Your Space But The benefits Of This Implements Add More Events That Can End The Reflection The Effect It Also Ends When You When Fail Conscious Não, não diz nada sobre, é, é, qual é a sua dúvida mesmo? Quê? Qual é a sua dúvida mesmo? Se eu posso escolher em que posição eu vou ficar no final? Ah, se você, não, você não se teleporta com o seu reflexo, por exemplo, não. É meio bosta, sabe? Não é meio bosta, vocês só querem pensar que isso aqui é o... Cara, você pode flanquear com esse negócio. É o lance de fazer clone do clérigo da trapaça do D&D. Não, não é. Exatamente, que é super legal. Não. Bora, velho, passa aqui, velho, onde eu tô pedindo. Tá, vou tentar passar. Não, se não quiser, não precisa. Tô chateadíssimo. É, velho. Puta, não, eu posso ver. A gente fica aqui dentro, velho, a gente tá protegido mesmo. Um socão dela quebra essa parede. O grupo, assim, amizade. Total, né. Ah, vamos pegar e vamos embora, metade do grupo fica aí. A gente já vê outras pessoas. O Andromeda não ia voltar pra salvar a gente. Não. Não ia, tá vendo? O encantado... Ah, o encantado ia. O encantado ia, ele tem um bom coração. Mas eu não tenho um pro dele, não. O negócio é esse. É, mas a Fé da Madrinha te mata. Eu só voltarei pra dar. Antes de terminar a minha ação, antes de pensar na minha ação, então, só uma pergunta. É... Eu... Eu sei que tem alguma coisa ali, né? Sim. Vocês estão vendo a Andromeda e a... E a Daphne entrando em ação. Tá, eu vou tentar passar aí por esse lugar aí que o Lucas falou. Beleza. É o que mesmo? Atletismo? É... Acrobatismo. Acrobacios? Isso. Tá. Deixa eu ver se eu tenho isso. É, um 12 não rola. Ah, que merda. Você tá perdendo esse 12? Posso dar um ponto heróico? Pode. Se não me engano, você tem... Caramba. Um 17. O seu acrobatismo é um bom. É... Ok. Só pra lembrar que o Viterius... O Viterius você tem agora 2.0, então você tinha 3. Tá. Mas um 17 é o suficiente. Você consegue passar. Então você... Ah... É um pouco mais magrinho e você consegue passar e ficar aqui, ó. Onde eu tô sinalizando. Tá. Essa foi a sua primeira ação. Como é que eu... Não ando aqui. Ah, vamos lá. É... Token Controls, lá na barra de ferramentas, a ferramenta do bonequinho. E é a primeira opção. Meu Deus. É um quadrado gestalt. Cara, tá marcado, mas não tá indo. A porta tá aberta. Tá aberta. Ah, eu consigo passar? Eu não tô conseguindo botar o boneco lá. Tem certeza? Ó, é a primeira opção de tudo da barra de ferramentas. É o Token Controls. Tá marcado. E depois o Select Tokens. Você seleciona seu token, você clica e arrasta. É porque não... Não tá... Tá aparecendo uma subcategoria pra mim. Ok. Mas você... Pronto. Eu arrastei pra ela, vamos lá. Primeira ação. Seu mal tá travado pra mim. Você pode utilizar também... Ah, agora eu tô conseguindo. Sim, você também pode utilizar as setinhas do teclado. Agora tá indo. É... Beleza. Ah, eu vou andar mais um pouquinho pra ver o que tá acontecendo, né? Tá, beleza. Ah, tá. Ok, essa foi a sua segunda ação. Ah, eu tô pegando fogo. Oi? Por que a Andromina tá pegando fogo? Ela tá em bravata. É um símbolo de bravata do alfandrito. Caralho? Tá. Ó o Vitor, como é que tá, velho? Como que eu tô? Você tá saindo a fumaça, parece que você tá puto. Aqui é o que você tá, né? É. É... Eu consigo fazer... Fala, Lourinho. Eu consigo fazer o meu... Minha habilidade de fraquezas? Consegue. Que? Eu vou ler isso aqui? É só... Sim, é só você... É... Dar o target... Na... 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 Na bonita. É só passar o mouse por cima e apertar T. E agora você vai... Na... Exploit Vulnerability da sua ficha. E você vai mandar ela pro chat. Isso. Aí lá no chat vai aparecer o botãozinho Exploit... Use Exploit Vulnerability. Ok, isso foi um sucesso. Então você pode escolher agora... Caso ela tenha... É... Alguma fraqueza, alguma coisa. Você pode escolher ou dar esse dano, dar fraqueza, ou você criar uma fraqueza nova. Uhum. É o frio, né? Isso. Eu posso escolher dar uma nó? Você pode, mas eu acho que vai ser menos que o frio. Ah, tá. Oh, mas frio é foda. Mas isso não faz os seus ataques ganharem o frio? Então não é foda. Qualquer ataque que eu fizer vai ter dano de frio, é isso? Isso. Ela vai acreditar... Ah, tá. Ela vai acreditar que é... Que é dano de frio. E aí? E aí? E aí? Espera aí que travou tudo. Eu achei que a barulhinha é assim. Mas tu escolheu qual? Eu escolhi o dano de... Tipo... Eu atacar com o dano que ela tem mesmo. Ah, beleza. A fraqueza que ela tem. Ok. Então, off-game, caso você queira falar, você pode falar quanto que ela tem de fraqueza. Acho que é menos 10. Não é menos 10, é 10. Ah, tá. Bom, André. E aí não tem menos 10 aqui. Ah, acho que tem menos 10. Tudo bem. Vamos lá. Minhas acentas acabaram, né? Isso, isso. Você andou duas vezes e você fez o exploit por revender a bilhete. Ok. Eu vou... Eu posso... Diga. Fala, papai. Eu posso falar pros outros a fraqueza? Pode. É uma fraqueza geral. Eu não tô inventando. Isso, isso. Tá. Eu vou falar pra Andromeda... Do meu lado. Falar. Ela tem fraqueza frio. Você nem vai precisar se esforçar muito. Só se você nem... Isso é verdade. É perigoso. Ok, esse foi o turno do Vitellius. E agora é o turno da Bonita. A Bonita, ela pega a cemitarra dela com uma ação. E ela já olha pro encantado. E ela já diz, já é... Summa, seu verme. Insolente. Tem que mandar igual um cacaroto aqui. E ela vai dar um strike contra o... Ok, isso foi um hit. E ela deu 26 de dano no encantado. Quanto? Convite? 26. E sem ser crítico? Só foi um... Mas foi um dado bom? Foram dadas. Meu Deus do céu. Mas assim, numa escala. Foi um tabu. Foi uma rolagem normal. Né? E como a última ação dela, ela vai tentar agarrar o encantado. Agarrar pelo pescoço, sabe? Vendo que ele já tá meio baleado. Vai tentar fazer isso contra o encantado. Então... Deixa eu pegar aqui. Não, isso não tá certo. Pera aí. Por que que tá dando erro? Tá. Não é. Enfim. Vou fazer por aqui mesmo. E... Vou adicionar um menos 5 aqui. Pronto. E isso é uma... Deixa eu ver aqui. Ela tem mais de 17. É contra os reflexos dele. Não foi o suficiente. Não conseguiu agarrar. Mas beleza. E esse foi o turno da bonita. Você vê, Daphne. Que ela dá uma... A cimentarra dela começa a brilhar em fogo também. E ela dá uma lambida contra o encantado. E começa a sentir dor ali. Você percebe que um pouco da túnica dele tá pegando fogo. E ela tenta agarrar ele, só que ele dá um rolamento pra trás e tenta a ficar... Tenta ganhar um pouco de distância. E agora é você, Andrômeda. O que você faz? Eu só quero medir um negócio aqui, mas a minha régua não tá prestando direito. Ok. Ah, tá. Mas só funciona assim. Quando eu quero tirar ela de mim, ela não funciona. Ué. Funciona quando eu faço num lugar aleatório do mapa. Bom, mas... É... Os meninos que tão na grade ali, eles tão, tipo, quase conseguindo abrir? É, você percebe que a grade, ela tá um pouquinho aberta, mas provavelmente eles não tão conseguindo passar porque eles têm os ombros de armário, né? Pô, vira de lado. Porque eu pensei que, talvez, se eu ajudasse, já conseguisse. E aí fosse mais rápido do que chegar lá. Cara, o peitoral do ouro em extensão, você tem que fazer isso. Mas o teu não é, por que que tu não passou por culpa? Uuuuh. Olha, eu tenho a mesma quantidade de força que ele, então, em teoria, é assim. Mas a extensão... Ah, cara. É a beleza. São biotipos diferentes, né? Você é mais magrinho. Eu sou a extensão. Eu sou a extensão. É... Eu poderia, André, tipo, tentar ajudar eles? Você pode. É... Você teria que se deslocar pra onde eles estão, né? Mais ou menos. E tentar... E aí fazer um teste de força? Acho que... É... O que foi, Lucas? Não, não, não. É... É, sim. Você poderia fazer um teste de atletismo pra poder ajudar eles. A sair. Tá, eu vou me movimentar, então. Você vai, vai. Isso. Aí eu faço um teste de atletismo. Isso. Uh, calma. 21. É, você vai... Você vai tentando ali. E... Pelo menos... A próxima pessoa aqui que for tentar fazer o teste de acrobatismo vai ter mais um teste. Mas... No máximo, é isso que você consegue. Eu não poderia tentar mais uma vez, na minha ultimação. Hum... Qual pergunta? Mas sim, acho que pode. Você quer checar em algum lugar ou eu faço? Só vai. Ela poderia fazer uma aid action pra me ajudar na... Se eu for tentar fazer isso também? Então, é o que ela tá fazendo. Ah, já é? Já é considerado? Aham. Aham. Definitivamente não. A sua unha lasca e você fica... Hã? Ih? Sabe? Ela para ajudar assim pra ficar... Vou aí tentando passar e eu... Hã? 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 Beleza. Então, pelo menos pra um de vocês... É... Vocês podem utilizar esse mais um no próximo teste de vocês. Hã? Hã? E agora... Ori? O que você faz? Eu vou... É... Tentar mais uma vez... A... Alargar... A... Um pouco mais pra ficar mais fácil. Ok. Posso fazer um teste de atletismo. 25. É, agora tá largo o suficiente pra... Pra ceder... Do... Do... Do teste, né? De atletismo, de acrobatismo que vocês vão fazer ser um pouquinho mais fácil. Então, agora eu vou tentar passar. Beleza. Agora pode botar um mais um. Agora coloco mais um? Eu achei que era no primeiro teste. Então, foi 24 no meu. Ah, não. Beleza, beleza. Então, se você já usou, então ok. Ah, tá. Então, rola normal. Isso. É. Eu não tô vendo. Mas não rolou pra mim? 11. Não! Falta heróica. Calma... É porque, assim... Com mais três, realmente, né? Pedi muito de mim. É. Calma. Vai dar cinco. 18. Agora sim. Você consegue passar. Não, não. Já gastou. É... Tu pode ficar do ladinho da Andromeda agora. Do ladinho em cima ou do ladinho... Em cima. Tá. Ah... E aí... É... Essa seria a minha segunda ação, né? Isso. Então, eu vou andar pro corredor como a terceira ação. Beleza. Eu não seleciono o seu token. Ele não selecionado pra mim. É que você tá pressionando como se quisesse marcar algum ponto no mapa. Ué, que estranho. Porque foi assim que eu andei. Como que não... Como que não tá funcionando agora e funcionou dois minutos atrás? Ué. Cara... Tudo bom? Meio bugado. É... Tá meio estranho. Se eu usar a régua e apertar a barra de espaço ele anda sozinho? Não. É... Lembrando, você pode usar as... Os direcionais do teclado. Sério? Sim. Meu Deus do céu. Peraí, onde? Não, você andou um... Você andou um quadrado. Peraí, eu tô tentando andar mais. Dois... Três... Se quiser andar pra diagonal, é só você apertar dois botões juntos. Caramba. Eita, eu tô logindo. Tá, então eu andei um, dois, três, quatro. Isso dá... Dá pra andar mais um? Dá. Tá, então eu vou andar mais um. Finalmente estou vendo a pessoa. Finalmente. Por que que não tá andando, inferno? Mas pode ir, eu vou andar. Essa foi a minha ação, pode passar. Eu só vou andar mais uma casinha. Tá bom. Ah... Vou só reorganizar aqui a iniciativa. Ah, beleza. Ah... Agora é a vez do encantado. O encantado... Vai fazer o seguinte. Ele vai... Finalmente atacar... A bonita. Vamos lá. Com a sua espada longa. Ok, isso foi um hit. Deu 15 de dano nela. E... Com isso... Ele vai... Fazer o seguinte. Ele vai... Se locomover um pouquinho pra cá. E vai tentar... E vai tentar... Aí não pode agarrar ela. Vai tentar... A... A... Ele vai tentar... Atacar de novo. Nossa... Quase foi um beat natural. É... Mas errou. Então essa foi a... Deixo do encantado. E tá ali, sabe? Morra! Criatura! Feroz e diabólica. E agora eu vou ser Taylor. E eu... E eu... Vou tentar passar agora. Ah lá. É... Acrobatismo. Não vai ser atletismo, meu irmão. Não. Ó... Gente natural, gato. Caramba. Só precisou que o Oren fizesse primeiro. Ai, como eu amo. Tu passa igual um gato, cara. Eu não consigo andar, velho. Porra. Ih, gente. Ah, então consegui, consegui, consegui. É... Eu passo... Fico do lado dela, né? Isso. E agora eu quero... Ele vai ter quantas ações? Duas? Uma? Uma. 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 Eu vou... Me movimentar. Cara, eu vou me movimentar até aqui, ó. Tá. Isso foi duas ações. Foi. Beleza. Agora sim você tá vendo ela. Você tá vendo que o... Ela tá com uma cimitar enorme pegando fogo. E... O encantado, ele tá tentando flanquear ela, ver que ponto fraco ele pode captar mais. É isso que você vê. Então... Que isso fosse o turno, Taylon. Agora eu vou ser Daphne. O que você faz? O que você faz? O encantado tá como? O encantado, ele tá... Ele tá ok. Tá ok. O que você faz, Daphne? Está mudada, se for, não conhece mal. Ó que coisa, ó. Nunca fiz isso, gente. Eu tava querendo usar... Eu tava querendo usar o negócio de vomitar enxame. Ai, como é que eu jogava pro chat mesmo, essas coisas? É só você clicar na magia Oi Você vai ver que na magia tem um íconezinho, um desenhozinho Você passa o mouse por cima e vai aparecer um balão Aí você clica no balão Balão Não tá aparecendo o balão Na sua ficha Sim Vai aparecer Na sua lista de magias É, no desenhozinho Vai aparecer um balão Isso Agora sim Mas eu queria usar no nível 4 Ok, então pra você utilizar no nível 4 Você vai até o nível 4 Onde tem o vomit swarm de nível 4 E você conjura E você aperta o botão de cast Pra já computar tudo o dano Tá Beleza Vamos dar uma lida É um third-foot cone Peraí, meu amor A gente tá me atrapalhando Por um momento eu achei que tinha salto comigo Eu quase fiquei em choque Não, não, não Eu falei o que eu fiz Não Tá Então Como é um cone Então você vai ter que pensar estrategicamente Assim Você poderia conjurar E sua mente pegaria ela De onde eu tô Aqui Ah Mas eu acho que Peraí Eu posso ainda andar Porque é dois coisas Nessa magia Eu acho Eu poderia andar Se precisasse Sim Eita porra Tá soltando um pum Tá soltando um pum Caralho Peidei fertilizante Então me fala o que você quer fazer Antes de você conjurar essa magia Porque como eu tinha colocado Já dava pra assentar só ela Ah, então nem precisa Dependente Tá bom Achei legal O bichinho jogou Já tá do jeito Né Eu tenho que fazer o que eu acho de marcar de novo Sim Já tá marcado Já Ah, tá Aí eu vou Demand ali? Não, não Calma Calma É Sou eu que que rola aqui O reflexo dela Ah, tá Pra ver se ela passa ou não Ah Ela passou Passou bem Ela passou legal André Por que você só faz isso comigo André? Não sei Eu não acho isso legal André Mas sim Você vê que o enxame Que você joga Nela É automaticamente pulverizado Somente por ter chegado próxima dela Como se ela tivesse uma aura quente em volta dela E ela olha pra você assim Sua Insolente Sua Já tem mais uma Já tem mais uma ação Eu joguei os bichinhos Os bichinhos Chegou a parte Fazer É Mas uma ação Eu Eu poderia deixar pronto Aquele negócio Do Oden double Não Porque eu só tenho uma ação Pra você preparar Ações Você necessitaria gastar duas ações Ah Tá Poxa vida Eu acho que o Blighting Beauty É uma ação só Blighting Beauty É Tá aqui que é uma ação só Eu acho Uhum If you glance Each enemy in the area Must attempt to Will save him from Beleza Então Vou atacar aqui O 30 foot Con Again Esse não tem peidinho Não deve ter peidinho Tem flash Flash E Ela vai fazer Um somente de Will Se tirar 20 de novo André Eu vou ficar chassada Contigo Olha Ela tem bastante Will Tá Porra Meu Deus André Coisa embora Carita Meu Deus Não Não Senhora Eu Eu Pô André Tem muita Ponta de vontade Ah que legal É bom pra ela Caralho Cacido Eu tô em choque Exato Caralho Eu tive um momento Tá vendo Ele não precisa Da ponta heróica Da ponta Malévolo Não precisa O cara gerou Dois Seguidos Nada deu certo Segue o vale Tentei Eu pude Cada um Cuidado O André Tá viciado Foi literalmente Assim Ela mandou Um som insolente Aí Você só Manda uns olhinhos De gato que bota Sabe Tipo Tentando Tentando Mandar A sua beleza De linfa E ela E ela só O que está fazendo Sabe Desdenhando Já E você tipo Ah qual foi Levou-se fora Tem que mandar um Ai me maltrata que eu gosto É Tem que ser assim Mas beleza Você tentou Infelizmente Pela minha sorte Não rolou É né André Porque comigo Tem que ser assim Né André É Você percebe Que ela Tem muita Força de vontade Ela não é Facilmente Ludibriável E agora É a vez Do Biterius O que você faz Biterius Oi Voltei Ai ai Tô É Quero usar Meu ataque Da Ataque estrela Só que não sei se pega ali Acho que é ter que mandar um pouquinho Você não tem alcance E ainda tem um Ori na sua frente Vamos dar Ori como é que você veio para ali Pô eu passei pelo buraco André Não consigo andar Caraca gente O que que tá acontecendo É Tenta dar F5 Aperta F5 Calma lá Que comigo Sabe quando o mouse Ele apresce um dedinho Quando você vai clicar em alguma coisa Ele não tá conseguindo andar Só que aí eu movi a tela O botão direito Acho que tem a câmera E aí eu consegui andar depois Tenta arrastar a câmera O que Caramba Ele não tá conseguindo andar Aí eu usei o botão direito Para arrastar a câmera Tá E aí depois consegui andar Eu não tô conseguindo usar ele Com nenhum na verdade Você tá com a sua Ficha Em pop-out Você tirou a sua ficha Do Foundry Para virar uma janela Sim Não utilize isso Isso é um bug enorme Nunca mais utilize em pop-out Eu vou ter que tirar esse módulo daí Cara mas é horrível Não velho que eu uso Já aprendi a mexer com isso É porque dá bug É porque dá bug cara Mas é só você voltar e tirar de novo Tá Tá Vou atualizar então Tá Atualiza e não usa pop-out Mas como é que vocês fazem sem um pop-out? Vocês Fecham a aba e fecham a aba e... Eu não uso pop-out Eu uso os atalhos ali em cima Eu também quase não amo a minha ficha É verdade É Exato Nem precisa Você tem tudo ali Ação Inventário Talento Atributo Perícia Efeitos Tem tudo Cara Esses efeitos aqui são massa É Essas condições Oh eu posso ver essas Nossa Legal Agora eu consegui Aí Aqui já dá? Aqui você tá É Deixa eu ver O 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 Eu aguento Vai lá Quanto que eu posso andar? Vou ter que abrir a ficha de novo pra ver 25 25 25 Calma, então Ah Ah Ferramenta errada Não, é porque essa regra é sacanagem Eu tô tentando medir Olha Pra você medir A Até onde você vai É sempre na ferramenta do bonequinho, Token Controls, e lá vai ter a terceira opção, que é Measure Distance. Eu posso andar pra cá e ficar na frente da Daphne? Pode. Aí dá 25. Isso. Mas aí eu não gasto mais noção não, né? Não. Tá bom. O que você tá rindo aí? O que você tá rindo? Meu Deus. Ui! Eu amo o Faldry. O que aconteceu? Meu Deus. Eu joguei! Quem começou a fazer isso? Tá de novo! Que bizarro! Nossa, tem muitas opções aqui na fax estrela, sem ser pela ficha, eu não sei qual clicar. Vamo lá. Acho que é o que joga, né? Vai em golpes, né? Ali no atalho. Aí vai ter uma opçãozinha, que é a throw. Tem ali mais 15, mais 15, mais 11, mais 7. Aham, aham. É o que? Mais 15? Mais 15. É o primeiro e segundo que servou. Uhum. Um 30, acerta, pode rolar o dano. Ok, 9 de dano. Você gerou dano aqui. Mais... É mesmo. Mais o dano da fraqueza. Nossa, foi uma bosta. Então, mais... Mais de dano. Então, faltou 19 de dano. É... Aí eu posso usar o negócio do espelho pra... Nossa, mas não sei se eu quero chegar perto dela ou não. Acho que vou estar aqui de novo. Ok. Na faca, você volta com a sua mão. Você pode dar o seu segundo ataque, que é o... O... A segunda opção. É 11 agora, né? Isso. Nopes. 16, falha. Quase o meu... Ponto-herói? Você pode. Vou usar, então. Marata, cara. Marata, cara. Meu Deus. Um outro 16. É, gente. Eu vou... Mas ok. Eu vou... Ah, já foi as 3 ações, né? Já foi as 3 ações. A faca dela retorna pra sua mão e você... Ainda tá tentando entender como você pode tirar o melhor proveito dela, sabe? E se aí ela tá tendo batendo a CA da bicha? Da, da... Não é nem batendo. Ela tá desviando. Ela é mega atlética, mega acrobática. Então, assim que ela percebe que ela tomou um dano do Vitellius, ela começa a prestar atenção nele. Ahn... Então... Ah, beleza. Esse foi o seu turno. Vitellius agora... É a vez dela. Então... Deixa eu ver... Deixa eu ver qual é o alcance dela. Hum, ok. Ela vai andar... Primeiro, ela vai tentar tirar o Tangle Vine das pernas dela. Deixa eu só dar uma olhada no Tangle Vine. Aqui. Tá. É... Vai fazer agora um teste pra escapar. Contra a sua CD de magia, Daphne. Então, me informa, Daphne, quanto que é a sua CD de magia. Tá na sua ficha. Lá em Magias. Vai falar CD de magia ou Spell DC. Tá notando. Ah! Vinte e cinco. Tá bom, vinte e cinco. Ela precisa tirar um vinte e cinco pra passar. Ela com certeza vai tirar, né, Ander? Não sei. Ah, não sabe? Não. Ah, ele não sabe, gente. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok, ela super passa. Nossa. Nossa. Porra. Ai. Ai. Ai, meu Deus. É, vinte e cinco. Ela precisava tirar três, tá ligado? Eu tô. É. Ela tem mais vinte e dois. Essa menina é uma ignorância, velho. Porra é essa? Não é. Não é ignorância. E com a segunda ação dela, ela vai só dar um passo pra, de ajuste pra cá. Ai, que isso. Por que chegar perto de mim assim, velho? Agora ela tem três pessoas que ela vai poder atacar. Não, não. Eu não precisava disso. Ela vai atacar o Vitellius. Ah, não tem uma dúvida. Ah, eu tô também. Filho da puta. É... Escape? Só deixa eu tirar uma dúvida aqui. Esse Escape é um attack. É um attack. Então ela vai fazer o segundo ataque dela. Ela gastou o primeiro tentando tirar. Puta em convite. olha, ela errou então, ela vai com tudo, sabe? com a cemitar na sua direção, Viterius aí você a para com a faca estrela dói, sabe? você vê que ela tem força, mas você consegue tancar com tranquilidade então, esse foi o turno dela e agora é a sua vez, Andrômeda ok, eu quero andar primeiro, para eu chegar mais pertinho ok é a barra de espaço aqui? é espaço para para virar é, você está embravado então, você tem 35 mil feet para andar eu só não estou enxergando daqui, mas é, você está passando em cima da Daphne agora agora, agora aqui? é então, aqui aqui tem alguém? não isso, isso é uma ação peraí, deixa eu só ver como é que está aqui a galera o Orin está onde? está para cima? está atrás de você ah eu sei que ele estava batendo, né? não é, esse negócio aqui do lado esse caixão, sei lá o que é isso é, ele está no espaço, né? eu não poderia ficar nesse cantinho aqui você pode posso? posso? aham ahn, tá, segunda ação eu vou me mover para cá então ok e a Deus, a minha finalização vocês já bateram nela galera? acho que encantado deu 15 de dano sim ah, e a Julia deu também, né? por favor, cadê? 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 e agora, a Julia? é, um 20 é uma falha eu tenho ponto heróico? tem, né? mais um tem eu quero o céu na pontera é um vai lá ha Agora sim, 32 é um hit, pode dar o seu dano Não mudou, né, André, os negocinhos? Como assim? Como ficava as... As coisas É, tá ali, damage, é só você clicar ali no damage no chat Mas não mudou, né? Não sei se mudou 28, 23 Ok, 23 de dano contra ela Não, peraí, isso aqui é finalização Finalização? Mas eu apertei no normal Finalização aqui É, foi na arma normal Pera Eu dou outro golpe, então? Não, calma Deixa eu ver aqui Caralho, você deu 28 de dano? Não Aham Não era pra ser 3d6, era pra ser 3 de dano porque você não tava finalizando Quer que eu aperte no damage aqui na rapieira que tem? Sim, sim, vai lá Se rolar errado, tá errado Agora sim Foi 14 Foi 14 14 mais 6 Mais 6 Esse 6 a gente considera É... Mais 3 de dano por conta de você estar em bravata 23... não, 17 Então foi 17 17 de dano contra ela Ok Ok Coisas mudaram no founder Então tô... Beleza Então foi... Andou duas vezes e bateu Isso Beleza Então Esse foi o seu turno Já chegou nela, dando uma alfinetada Na... 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 Na coxa, sabe? É o meu jeito Sim E agora eu vou ser Oren O que que você tá achando? Pra dobrar a régua na hora aqui É barra de espaço É espaço Que errou o bicho ainda Não, é que eu achava que... Ah não, então o boneco aperta espaço ali anda, viu? Que? Eu apertei espaço e o meu boneco andou Ó, vou apertar espaço de novo Apertei espaço Gente Mas você tá segurando, Vitor? Não, tá na régua de medir Você tá só medindo ou você quer... Vamos ver Mas tudo bem Eu podia andar 25 Até aqui onde tá O Taylor já tinha medido Dava 20 Isso Tá, então eu posso andar mais um quadradinho, né? Pode Então eu vou ficar aqui do lado do Taylor Ou entre esse caixão É um caixão, uma tumba, sei lá Eu acerto ela? Acerto Posso fazer uma observação? Quando você anda na diagonal uma vez É 5 feet É a segunda vez, não é 10 feet? Sim Então acho que você... Eu acho Você não pode andar pra ele É Ah, é? 10, 15, 20 Aí seria 30 feet Ah, tá Poxa, que... Ele não pode ficar do outro ladinho? Também não Ele poderia ficar onde eu estou Pode Tá, então eu vou... Andar duas vezes Porque daí eu começo o segundo movimento aqui E aí eu posso tentar dar flunk nela Isso Aí pode Isso Tá Então vai andando aqui É... Aqui daria? Atrás dela? Sim Tá 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 E aí a minha última ação Eu vou usar... É... Um ataque Beleza Marca ela e pode dar o seu ataque Tá Ela tá marcada Tá Ela tá marcada Pra eu usar... É... Cadê aqui? Ah... É... 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 Aparece aqui pra eu mudar Que legal O... O... O tipo de dano Hum... Tá Então... Selecionei E agora... O martelo... Rolando Vamos ver Por quê? Realmente eu posso... Realmente eu posso... Eu posso jogar sem arma na... 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 Eu vou... Eu vou usar o ponto heróico Peraí... Meu último Ai... Eu amo Cara... A gente... Tenta... Briga... Só brincar... Porra... Eu vi o 20 vindo... Mas o 25 também não acerta Merda... Tudo bem Foi por pouco, mas não acerta Tá bom Ah... Que humildadíssimo... Que ótimo Ai cara... Mas beleza... Então esse foi o seu turno Foi... Ah... E agora é a vez do... Encantado 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 ele vai também andar Um circulozinho ao redor da gata É... Né... Ó... Superleiriana... Regatou mais um ponto heróico Quem? Ana? É... Muito obrigada... Zero defeito Carregando a gente... Quando ela... Quando ela não compra o ponto malévola Ela é muito maravilhosa Não é... 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 Ela tá aqui pelo time... E... Ele vai tentar alvejá-la com a sua espada E... É... 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 Encantado Olha aí... 30 de dano O Encantado Só jogando as madeiras Olhando pro... Pro Oren É assim que se faz gato E... Dando uma baita... De uma espacada na... Tá vendo aí? Na... Na... Na panturrilha dela, sabe? E ela gemendo... É... Gritando alguma coisa Numa... Numa língua que vocês não entendem muito E... Encantado ensinando como se fosse a espada É... É... E é isso que ele faz no turno dele. Ah, ele levou ela pra Badly Injured. E agora eu vou ser Taylon. Caraca. E eu, no primeiro turno eu vou sacar minhas espadas, porque, né? Calma aqui, deixa eu sair. Ah. Show. Segundo turno, vou marcar ela como presa. Boa. É, tem o lance de, tem a macro de caça-presa. Não, mas eu botei aqui sempre quando alguém for meu target, ele já ser meio, meu... Ah, sim, sim, é só a visão aqui. Eu lembro que o Emerson tava usando essa macro de caça-presa e era bem legal. E vou usar o... Tinta dupla, abate dupla, ataque dupla, sei lá. Algum desses. Beleza. Muito golpe com... Faz a mesma coisa. Hum, 24. Não acerto. Cadê a minha putereca? Caralho, gente. Caralho. Caralho, velho. Não vai ser que porra é essa, velho. Vou botar aqui no tempo de nada. Vocês são muito azarados. Puta que pariu. Falhou, Lucas. Não sei se é isso, velho. Vou dar uma segunda parte. Estou tentando. Ela tá ficando cada vez mais pistola e cada vez mais prestando atenção em vocês agora. E assim que o Talon tenta fazer alguma coisa, ela vai aparando com uma finesse absurda nos seus golpes. O André, ela tá sendo flanqueada, o 24 na semana. Não. Porra, André. O 25 do Olin quase acertou. Não, mas às vezes, né? Você pediu com carinho. É, pediu com carinho. As pessoas tinham sem uma. É. É, mas beleza. Então, agora é você, Daphne. Eu. Ah, eu tô depressiva. Última vez que eu tentei fazer alguma coisa, não adiantou de nada. A culpa não foi sua. A culpa foi minha. Ai, que dó, né? Que eu fico. Cara. Olha, como eu já não tô tendo sorte pra acertar as coisas, eu vou fazer uma coisa pra ajudar os outros, que vai ser a minha famosa árvore protetora. Boa. Que sempre tá aí, né? Mais participativa que eu. Mas eu acho que eu vou usar de, acho que eu vou usar de, acho que eu vou usar de level 3. Beleza. É só você castar ela em level 3. Tá. Ok. E ela dá, ela tem 30 hit points, né? Sim. Você é nível 3. Então, pode desenhar pra mim onde que você tá castando ela. É. Vai até 30 feet que você pode castar. O que? Onde você tá assinalando? O que? Não tá, não tá ficando meu desenho? É, era aí que eu tava apertando, mas acho que não tá ficando meu desenho. É, aqui tá terrivelmente bugado. Então, vamos trabalhar com o que temos. Que aí eu acho que pega a maioria das pessoas, né? Aqui. Aqui é a sua arvorezinha. Não, nesse caso, eu só pego o Taylor. Poxa! Eu tenho que estar adjacente às pessoas. E se ficasse aqui? Aí eu só pego a Andrômeda, o Viteris e o Taylor. Ah, então eu vou fazer aqui, fazer aqui. Ok. Beleza. Tu conjurou a Protected Tree. Tu ainda tem mais uma ação. Eu vou andar aqui pro lado do Viteris. Ok. Então essa foi a sua ação. Sim. Agora, Viteris. Oi. Bom, uma árvore, né? É. Então eu vou andar pra cá um pouquinho. Você não gosta da natureza, cara? Não, não, não. Eu não acho mais. Né? Oi? Atrapalha. Atrapalha o ataque. Não atrapalha? Não atrapalha. Não. Ela é grande. Ah, não? Ah, então eu vou ficar. Ah, eu vou atacar de novo, né? Com a parte exterior. Vai ter seu ataque Nossa, que quantidade de oito que vocês estão tirando Eu tenho um pantheroico ainda, né? Posso usar? Você pode Eu acho que eles controlam isso, gente Caralho, cara! Não, esse jogo tá bugado, cara Ninguém tirou um dado bom ainda De todo mundo O André, assim, né? Não, ele bugou só pra ele, entendeu? Cara, claramente o jogo está apoiando o André e não a gente Foi eu que paguei a conta É, é que chegava o ponto que só o Vitor era o desgraçado Mas agora todo mundo, ah, isso daí tá complicado Tem mais duas ações Todo mundo já usou todos os dados heróicos? Não Ah, é Eu não lembro se eu usei, eu acho que não Cara, não tem muito o que eu posso fazer, além de atacar, então Eu vou tentar de novo Lembra E tem alavanca Vocês podem sair e fugir Mas ela tá quase movendo Mas ela tá quase movendo Fugir, velho Tá bom Ó, eu senti que ele vai botar mais bicho pra mim, hein, gente Acho que vai ficar lá Não, 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 a gente não pode dar batalha, não Calma lá Ah, minha bola de cristal Queria dar um marcal dessa Ah, eu tô vendo aqui, ó, tô visualizando Aqui, ó As cartas estão... Pô, mas É, não Eu vou atacar de novo Onde é que é a alavanca mesmo? Só pra... Desencarga? Até onde vocês viram, né É aqui Hum, tem outras, será? Bom Vou atacar de novo Ok, o segundo ataque Um 25, erra Que bosta Eu vou... Andar Até aqui Pode ser? Pode ser Não, né Pronto Beleza Não contribuir com nada Ah, cara Vamos lá Agora é a vez Dela E... Deixa eu dar uma olhada aqui É, realmente Todo mundo no alcance dela Só que ela não é boba Lá vem uma explosão Ela pode ser Se você quiser É Quem disse que ela não é boba, André? Peraí Peraí Ela vai Andar Ih, gente Até aqui Então quem tiver ataque de oportunidade Sim, senhor Sim, senhor Ó, ela tá fugindo, hein, gente Ela tá fugindo É pra gente fugir também? Ó, com um acerto do Ory Pô, eu quero usar a ponte herói Pô, é tipo essa É uma falha crítica do Talon Não, eu vou fazer o Herói Acertou o próprio pé É, continua errando, Talon Claro que tu tá fazendo aqui Posso quitar já, velho? E... Deixa eu ver aqui pro Encantado Aí o Invert era 20 Cara, não Esse jogo tá com alguma coisa, cara Não, eu acho Eu acho que eu vou jogar na Mega Sena Já tem três Caralho Eu acho que, assim Se você queria roubar Roubava, assim Mais sutil, né? É, André Não precisava sentar na cara, assim, velho Então, ao menos, sim O jogo A gente não consegue nem se movimentar mais Só tira o dado baixo Eu tô foda A câmera do menino Tava mexendo sozinha, velho Ah, tá Você tem longe demais, velho É, cara Não tá com a mão O André não tá nem Cando esconder, pelo amor de Deus Vamos lá O Oren conseguiu acertar Mas não tá aparecendo Pra eu rolar o dano É... Por algum motivo Mas você pode rolar o dano agora É, só clicar no dano da arma Então Vamos ver se agora vai Porque eu acabei de clicar E apareceu Essa arma não dá dano Aí, ó Essa arma não dá dano Não dá dano A gente pode dar mais Calma, vou tentar aí embaixo Tem dois balanços Não, isso é pra mão Pita Vamos lá Uai, rolou o dano da mão Mas o do martelo não vai É que essa arma não dá dano É... Não dá, não dá Dá F5 Porra Tá É... O que eu faço Minha vida Você é outra coisa Que fazer da vida A gente que não sabe fazer nada Porra É... Que estranho Aqui não tá... Aqui não tá mostrando O dano da arma Pera aí Nossa, bugou muito O Found Bugou pouco não É... Aqui tá dizendo Quanto que era de dano Da sua arma Ah... Um... Dois de oito Um de oito Ai... Vamos lá Eu tô lhe ensinando Desculpa Não, não Não é questão Da sua internet É que realmente A sua arma Do nada É... Vai apagar O dano dela Quando eu passo O mouse Em cima do ourinho Parece que ele está Desarmado Meu Deus Será que você irão Não... Nem banhar A... Não A arma dele Não tem dano Simples assim Como assim? O martelo Não ter dano Tu bate na cabeça Da pessoa Faz Boink É Boink Boink Humigadíssimo O bárbaro Eu tô procurando aqui O dano da arma O jogo fala Essa sua arma Não tem dano Cara, que desastre Melhores Que desastre Martelo Será que? É... Martelo de guerra É 2D8 Que tá Então... Deixe-me ver aqui Não dá só pra arrastar Um item novo Pra minha ficha Rapidão? Será? Eu já tô botando aqui Ah, ok Ela transformou meu martelo Em borracha Sabe? Aquelas... Tô com vontade de comer pipoca Agora É... É, tu virou o chapolin Pronto, agora sim A sua arma tem dano Não, mas o martelo e o chapolin Dá um dano bom Só faz barulho Só faz barulho, né? Só faz barulho, né? É... Grande estresse Agora sim É... Então foi... Então foi... 11 mais 6 foi dando o máximo do dano de frio, né? Então foi 26 de dano de frio, né? É... Então foi 26 de dano de frio, né? Ok, eu vou só aplicar aqui É, você deu 27 de dano nela Por conta da fraqueza Show Enquanto isso Com o encantado Enquanto isso Foi 26 de dano contra A bonita E... Com isso Ela vai... Deixa eu me ver Ela vai olhar pra você, Ourinho E ela vai... Tentar te agarrar Que isso Então... Eu já tenho meus homens Ai, por que não eu? Seus? Ah, rapaz Você viu, né, Taylon? Que ele falou no plural Você viu, né? Eu já tenho os meus homens Tem que ver se com essa subseio E você aí, sendo fiel Deixa eu te dar um monocâmico Sendo monogâmico Essa vida de monogâmico Não sei, o primeiro vampiro monogâmico Tá, quanto que é a sua fortitude, Ourinho? A minha fortitude? Peraí Eu acho que é 18, eu acho Só verificar, rapidão Abrindo Como Deus quiser É... Mais 16, desculpa Tá, então é um 26 pra ela Tentar te agarrar Então é um 28, ela te agarra Show Então você tá Agarrado E ela só Tipo, ela te agarra pelo pescoço E vai te levantando, sabe? E ela só Ela só fala Você E a sua escória Sully Nós iremos atrás de você Custe o que custar E ela Cacaroto E ela vai te dar um ataque Com a cimitarra Tentando, sabe? Fincar no seu bucho Isso foi um critical reach Então foi 46 de dano Ele até se engasgou Foi literalmente Uma espadada no bucho Meu Deus Mas por ter um pouco de dano de fogo Você toma menos, né? A minha resistência normal é 3 E pro meu ataque de oportunidade É uma reação, né? Então eu só tenho resistência 3 Tá Então você toma 43 de dano Meu Deus Ok Cês veem, sabe? Ela só levantando ele E fincando a espada No bucho dele Minha sangue É E esse foi o turno dela Agora eu vou ser Andrômeda Ela conseguiu Agarrar ele? Não, né? Conseguiu Daí tá agarrado E meio que sabe no chão Eita, que vadia Que vadia Eu vou andar até ela E usar minha finalização Vai lá Faça teu nome Aqui, né? É que você deixou a gente ficar Embravado por algum motivo Oxe Eu posso colocar o macro Deixa eu ver se funciona É, pode botar Pode botar É só arrastar Isso Ai, que bonitinho É Aí é a finalização, né? Isso Eu posso só clicar nela, né? Não precisa Ela já Já serve como golpe? É 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 Então Tem uma primeira Aqui que é a finalização Acho que é isso Ah Então vai Ah, tem que coisar ela, né? Eu acho que tirou o target também Isso Foi? Deve estar indo A qualquer momento Por que que não foi? Não está indo Oxe Eu dou um golpe, então Dá um golpe Um mais dezesseis Ali Aí Vai causar meu ponto-herói É O vinte e dois não acerta Ai, que dificuldade Porra Nossa, que bosta É Mas enfim É a finalização É a finalização E você tem aquela habilidade Pra você rolar o dano em tempo Então rola pra mim Três d6 De dano De precisão Só três d6 Isso Ok, foi sete de dano Contra A bonita Dano de merda Tem até mais uma ação E tu perdeu a bravata É Pra ajudar o orinho O que eu teria que fazer Pra tentar tirar ele dali? É Do Tem que fazer um teste De escapar Se não me engano Ou pra ajudar ele Eu posso usar minha ultimação Pra Isso Você pode Faz um teste de atletismo Pra mim Com Isso não seria um ataque Isso é um teste de ajuda É Faz pra mim um teste de atletismo Que aí Dependendo do resultado Você dá bônus Pra ele Pra ele escapar Nossa Os meus dados Muito ruins Nossa Tá Um 15 Não ajuda Não ajuda 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 Geralmente é 15 A C A A C A T Não Não Ele tá içado Literalmente Ah André Você se apega Muito aos detalhes Ah Cara Tudo bem Ah Esse foi o seu turno Andrômeda Isso E agora é você Oren Pra eu tentar Intimidar ela Ela faz um teste De salvamento De vontade Amigo Não É É percepção Ah Percepção Ah Menos mal Vou tentar então Percepção 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 Pra intimidar É percepção É Porque daí eu posso usar o elemento Embellish Pra Em vez de falar alguma coisa Eu vou pegar no braço dela Que Ela tá Né Me sufocando E aí vai começar a aparecer Como se fossem cristais de gelo Assim na minha mão E no meu braço Boa Eu rolo Intimidar Isso Demoralize Ah Eu tenho uma macro Ou é demoralize Ou é Ou é Coagir Vou rolar Acho que demoralize Tá Qual que é o que dá A penalidade? É o demoralize Tá Correto Que se ela passar Ela fica imune Em 10 minutos É 24 24 é uma falha Eu vou A gente ganhou mais um ponto heróico Que a Ana comprou Né? Sim Você já gastou ele? Não Eu tinha usado dois E ela Porque o meu normal E o primeiro Então falta o O último Ok Então eu vou Eu vou rolar Peraí Oh meu Deus Vamo lá Fé 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 Uuuu Uuuu Vem lá É Interimidista Não rolou o demoralize Então foi só o intimidation Mas É É É Não Tudo bem É É que eu preciso ver O que que O demoralize Mas se não me engano Eu acho que tá É Assustado 2 Deixa eu botar aqui Não Assustado Aqui Aqui Ah Que foi isso Ah não Eu botei É É Eu fiz errado Perdão É Ô Deus Falente 1 Falente 2 Beleza Agora sim Aí eu vou tentar Dar um ataque nela Para eu me soltar é outro teste de atletismo Sim Aí nesse caso você já rolaria com o menos 5 Porque é considerado um ataque Mas é um escape action Se você quiser Tem a macro dele também É só você pesquisar por escape Tem a macro usando compendios Certo Isso Isso Aí eu boto lá escape Escape Macros Não é gente Apareceu Não é escape É escape Não 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 estou conseguindo Quando eu cliquei em macros Apareceu Dois negocinhos que antes não tinha Apareceu action Ou pathfinder 2 macros Qual desses dois Eu solucionei É pathfinder 2 macros Tá Não 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 apareceu nada Ué Tá muito bugado Eu tenho que ver o que é isso Não Escape Escape Isso Não 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 aparece nada É essa macro aqui Na verdade Tipo Se eu digitar só a letra Não aparece Aparece só um item Não é gente Tá bom Mas eu posso rolar normal E aí diminuir 5 Rola normal E diminuir 5 Vamos lá Tá foda hoje Opa A Undri tá Tá muito bugado Eu tenho que ver isso Essa atualização Veio meio triste É Tá rolando normal Tá Isso é um 29 24 Entrou Ah tu não botou 24 24 não passa Tá Então Minhas ações foram essas Beleza Mas você percebe que ela tá Ficando Sabe É É Intrigada Com o seu braço Criando esses fractais De gelo Tentando intimidar ela E ela Tentando E ela quase vacilando Em te soltar Ahn 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 Beleza Então Deixa eu ver Putz Por um você Você não passou Que merda A falta que um bardo faz Que o bardo Fica jogando mais um Até 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 Você chega É Mas beleza Então agora é a vez do Encantado Encantado Vai tirar dois vintes E agora Galera Encantado Ele vai andar Pra cá E ele só fala Solte o meu amigo Sua víbora Eu achei Eu achei Assim que ele poderia ter falado Solte o meu homem Quer dizer Meu amigo É É É uma tituliada É É Ele mostra o gatinho Você tá ouvindo a cabeça Ele vai te vir um ataque Olha 34 é um hit Obviamente Obviamente Eu não espero menos Com 18 de dano O Encantado É o mais forte do grupo Nossa Ela tá só a capa da gaita Só a capa Eu acredito em você E ele vai dar um segundo ataque O Encantado vai dar um segundo ataque Ah Ele errou É o seu momento Taylon Será Que eu vou errar Dois três ataques É possível Olha Considerando a nossa situação Eu tenho três chances É três chances De errar Você já usou O seu ponto heróico? Já usei tudo Sem nenhum Então Sem nenhum Pantaróico Alô No ponto Ponto aqui Sem nenhum E agora É você Taylon Vou me movimentar Até aqui E três ataques Nesse cretino Olha lá Uh Primeiro ataque Acertei 32 acerta Não Quando é pra roubar a kill Ele consegue 13 É 13 Ele é assim Ele é assim É 13 É 13 Então Como você quer finalizar ela Cara Eu quero cortar o braço Que ela tá segurando O olho E eu vou falar Só quem segura ele assim sou eu Enquanto corta o braço E a frase de efeito Vai É assim que fala Fica em sou Exato Cara O olho O olho Ele tava Fazendo com que Ela sentisse a frieza Das mãos dele Que começasse a se Regelar Do nada Ela só vem com a espadada Brau E decepa o braço dela E Ela só Cai de joelho Liberando O olho O olho que ganha um braço extra De De frete Mas Ela Se ajoelha Perante vocês E Ela só fala As últimas palavras dela Haverão mais De nós Isso não acabará Aqui O que você faz Temer E eu vou Então manda vir Ele pode vir Quando você for preciso Antes que derrota Todas elas Falam Te perguntei Deixa o chutão Na boca dela A gente ia morrer Não vai chutar o cadáver Deixa eu morrer Pô A gente pode roubar O corpo dela Eita Que isso Gatinha Calma Calma É roubar ela Ou roubar o corpo dela Não É Saber se ela tem Coisas roubáveis Ah Entendi Entendi Tá bom Caraca Calma Mas ela cai no chão Morta E com isso a gente pode dar um rápido intervalo Pra gente ir no banheiro Beber uma água E daqui a pouco a gente volta Exatamente Grupo azarado Pra porra Pelo amor de Deus Ô André Confessou Você vai atualizar esse bagulho aí Eu não atualizei nada É O barril pra gente agora Não Vocês estão ligados que No meu turno O André Tirou dois vinte seguidos Eu sei Tô ligado Não Ele tá roubando Descaradamente Então É isso gente Até daqui a pouco Estamos em teoria Boa Boa Voltamos galera Vamos voltar aqui pra nossa sessãozinha E vocês agora Estão Sozinhos Frente a essa Grande figura Morta Próxima de vocês E Vocês agora Se perguntam Que caralho isso aconteceu Aqui Pra vocês Pararem O que estavam fazendo Pra Lidar Com essa figura Por enquanto Ninguém Tentou fazer Um teste Pra De fato Entender o que ela é Ou por que ela tá fazendo ali Né Mas Vocês agora Tem Essa etapa livre Pra Decidir o que querem fazer Ela é da mesma raça Daquela galera lá Do Não lembro agora Mas A galera que a gente passou Falando do bolo É diferente Parece bem diferente Aquele era de terra Né Era isso Sim Sim Eles eram Eles tinham A pele toda Pedregosa Né Eles não tinham Chifres também Eles tinham Meio que Uma Uma coroa De chifres Basicamente Ah Vou fazer Essa então Ok É Pode fazer então Pra mim Ou Natureza Ou Arcanismo É É Ou esses dois Entré Tá sem música Não É Pra mim tá sem música Ué Só pra mim Eu tô ouvindo Pra mim Tá sem música Também Pra mim Também Tá sem O André Tem seus preferidos Né Poxa Lucas Mas eu achei Que era você Parece que as coisas Tão mudando Hoje ninguém Tá gostando de mim Ah Que pena Ah pra isso Ele vai bem Né Caraca Ele até caiu Né Eu nem queria saber De verdade É Uma beleza Tem que fazer questão Disso Mas tudo bem Ah Você Está de frente Para uma Efreti E uma Efreti Combatente Né Uma Efreti Que É Não exatamente Parece ser De alto Nível De alto calão Né Mas É uma das Grandes guerreiras Né Você sabe Que os Efretis Em si Eles são Um povo Majoritariamente Feminino Né Existem Efretis Mas são poucos Que eles são Basicamente Orquestrados Pela Por uma Ordem É Esqueci agora Matriarcal Né E Elas são Guerreiras Bem ferozes Vocês conseguiram Perceber isso agora E Elas também Tem essa Essa tendência Né Um pouco rude Um pouco Chata De serem escravagistas Né É o que você Mais conhece Né Você Obviamente Soube Né Da 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 Deficiência Dela Com Com Frio Né Da fraqueza Dela Com frio Mas ela Por exemplo Ela imune A fogo E Dependendo Da Do Efreti Eles também Podem conjurar Magias Envolvendo fogo Ou até mesmo Magias Em que envolvam A Mudança Entre planos Né Então Ela poderia Por exemplo Ter É É É Pulado Para o plano Do fogo Por exemplo Mas ela Ela não Fez E E E é isso Que você Conhece Sobre Os Efretis Né De que É Esses São Gênios Do fogo Bem Temidos São Os Mais Fortes E Os Mais Bélicos Que E Conhecidos Entre os Gênios Eles São Mais Fortes Oi Eles São Mais Fortes É O Vitério Sabe Disso Eles São Mais Do Que Fortes Mais Fortes Que O Que Entre Gênios Ah Entre Gênios É Isso Eu Não Sei Não Pô Eu Acabei de Falar São Os Mais Fortes Mais Bélicos Entre Gênios Eu Tô Rindo Gente Eu Não Tô Tão Foi Mal Entre O Quem Ah Eu Anotei Todas As Outras Coisas Tá Mas a Pergunta É Os Outros Que a Gente Encontrou Também Eram Efretes Só Que Da Terra É Isso Não Eles Não São Efretes Efretes É O Nome Da Dos Gênios Do Fogo O Que Vocês Encontraram Na No Túnel Eram Chaitanes Gênios Da Terra Então Pô É Que Você Tá Falando Efretes Efretes Da Terra Não Existe Sabe Não Eu perguntei Se eles Eram Parecidos Só que Os Outros Da Terra Eles Também São Gênios Só que O André Pede Paciente Não Não É Que Eu Perca Paciente Que Você Falou Efretes Da Terra Fiquei Não São Efretes Da Terra Isso Não Existe Tá 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 É É Que Eles São Sim Gênios Só que Eles São De Elementos Diferentes E Eles Possuem Interesses Diferentes Com Relação A A A Armamento A A Questões Bélicas Né Os Do Fogo São Muito Mais Focados Nisso E Eles São Figuras Que Gostam De Oprimir Que Se Aglomeram Pra Poder Tentar Tirar Proveito De Seres Menores É Eu consigo Saber Como Eles Fazem Essas Passagens De Plano Tipo Porque A gente Tá cercado De Lava Não Sei Se Por Exemplo Eles Precisam Sair De Um Lugar Com Lava Por Exemplo Ou Eles Podem Brotar Em Qualquer Lugar É Você Não Sabe Sobre Isso Né Mas Tudo Indica Que Sim Vocês Criatura De Fogo Alada Como se Ela Estivesse Recebendo Ou Levando Algum Recado Pra Longe E Ela Tava Justamente Próxima De Uma Área Externa Do Castelo Onde Tem Lava Então É Como se Ela Tivesse Algum Tipo De Conexão Bom Eu Vou Passar Isso Pro Grupo Então Espero Que Você Tenho Prestar Atenção É Isso O Orin Vai Andar Até A Parede E Como Ele Tá Com Um Buraco Na Barriga Da Cimitarra Ele Vai E Você Encosta Na Parede Vai Descendo Usando Ela De Apoio E aí quando ele sentar no chão E Tampando a ferida Ele vai falar É por minha causa Eles Eles estão atrás da gente Por minha causa Ela falou que vão vir mais Pra me parar Foi o que a minha irmã me falou E eu vou responder a mesma coisa que eu respondi pra ela Manda vir, velho A gente enfrenta quantos for Eu falei pra Sahaya Que se vocês fossem entrar em perigo Talvez fosse melhor eu me Distanciar Porque isso tem a ver com uma guerra E nós sabemos que está acontecendo entre os gêmeos E aparentemente Eles acham que eu Por ser filho de um gênio Tenho alguma Possibilidade de influenciar Nisso ou parar Eles Os refletes no caso Mas ela falou que talvez Fosse melhor eu ficar com vocês Eu confesso que não achei que a gente fosse atacado tão rápido Eu estava pensando Sobre isso Mas agora que vocês sabem Se vocês preferirem que Eu me afaste Tudo bem Não, tá maluco Isso não é nem um pauta pra discussão Esquece isso A gente Uau Isso é comum? Pelo que ela falou, não Então você é como se fosse uma celebridade Eu não sei se eu diria isso Até porque eu não fazia ideia de quem ele era Ou que eu era isso Mas É por isso que Ela me chamou E aí eu posso Aponto pro corpo E a minha irmã também De Sully A Sully A Sully falou que Que o Ori é o que? Uma celebridade Bom Bom, mas é uma guerra É diferente De qualquer outra coisa Que a gente viu Teoricamente Nós temos que evitar A polícia Mas agora Ah, cara Fica tranquilo Eu não sei Se eles estão usando Esse ambiente Pra Fazer esse teleporte Entre os planos Talvez se a gente se afastar daqui Seriam menos chances De que eles venham te atacar A gente tem que puxar a alavanca O que é a alavanca? A alavanca tá na parede Ah É Ela puxou e caiu Fez bum Aí vocês tiveram que se espremer lá Ah A alavanca Que assinou Os portões Ela mesma Ah Vocês podem me dar um tempo Pelo menos Pra eu enfaixar isso aqui E aí eu tiro a mão Assim 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 Esse machucadinho Aqui Passa o mercholat E bota o band-aid Tá novo Que ajuda aí amigo Se você pudesse me oferecer um gole Eu vou puxar a alavanca Tá Você A Daphne cagou Você pode me dar um tempo Você pode me dar um tempo Vou puxar a alavanca Caraca velho Cagou grandão Pro experimento do colega Pois é Deixa ela vir jogar barro Não Toda hora que eu jogo meu barro Eu fico Ai mas o barro Não sei tá Também Não jogo mais barro em ninguém Também Se for não Eu vou puxar essa alavanca Aqui Não Eu achei legal O preço É porque ele falou assim Ah não Vocês podem se afastar De mim E ela falou Então tem que puxar a alavanca Tipo assim Ela não considerou Ela nem considerou essa ideia Pelo menos isso Mas pô Vamos puxar a alavanca Você pode esperar um minuto Tô indo puxar a alavanca Foda-se Não posso esperar um minuto não Mas a alavanca Vai apacar a gente agora? Você não sabe Às vezes Parece paz Agora é uma alavanca mágica Tá Eu vou ficar do lado da alavanca Mas não puxei ela ainda Eu vou Vou entregar o cálice Pro 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 Oren A Daphne com o olhar Passivo-agressivo Olhando pra Pro Oren Olhando pra alavanca Eu segurando Tipo assim E aí Aí tu pode Vitellius É Clicar No cálice É Que vai ter A opção lá De Aqui ó Tá vendo esse aqui ó É Não Esse aqui não Esse aqui é o Desatualizado Cadê Ah É esse aqui ó Implementers Empowerments Eu acho Não Não é Esse Tem na ficha Tô procurando Ah é no cálice É no cálice mesmo Aqui ó Aí foi Foi Aqui ó Ali No adapt benefit Tem ali ó Cinco hit points For each level É só você clicar Nesse Isso Aí você pode Dar o heal No 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 Não Isso foi em você É Mas eu Eu Targuei ele Eu tinha que ter feito isso Antes Eu acho Targuei é foda Na minha cara Eu tava precisando isso Como é que Como seria O Verbo Targuear Pronto Ele tá Ele tá full Eu tiro a minha Fúria Sozinho Eu achei que ela ia ter acabado Quando acabasse o combate Ah pronto Querei Obrigado É beleza Tu toma o cálice Oren E Mano Automaticamente A grande ferida Que tinha Na sua barriga Ela se fecha E fica uma bela De uma cicatriz Sabe Ah Bom É Não se cura por completo Eu Vou terminar de tomar Assim Vai cair aquele fio De hidromel Aqui Quando você vira demais E aí Começa a vazar E aí Eu vou fazer assim Ah Hidromel Obrigado Cara Mas não se preocupa A gente tá nessa junto Ninguém vai se abandonar Ninguém solta a mão em ninguém Agora eu puxo a alavanca Pode Puxado E E Era um mímico Ah Não Do jeito que o André É iniciado em mim Porque tem até todos Mímicos agora E tem que ser eu Que tenho que achar Né Ah Relaxa Na primeira sessão Quando eu vi com o André Tinha eu vim Ah Que isso Você puxa a alavanca Ela é bem pesada Né E Automaticamente Vocês ouvem Atrás de vocês As portas Se levantando Os portões Se levantando Então A mulher lá Mexeu a alavanca Com Nem Com as pontinhas Dos dedos Da mão E eu lá Tipo É E fora isso Só o encantado Que já Vai limpando A espada Dele E vocês veem Alguém Alguém Tem mais Um gole Desse cálice Para mim Ou Eu gostaria De um trago Algo Simples É Então Se nós tivermos Dez É dez minutos Né Querente É Se nós tivermos Dez minutos Ah Eu super tenho Certo Eu super tenho Dez minutos Eu não sei vocês Enquanto 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 Tá fazendo Isso A gente Pode A gente Pode Procurar Essa A gente Pode olhar O corpo Da criatura Pode Pode É É A doida É para roubar As pulseiras Dela É Mas O André Quanto tempo Demora para fazer O teste De medicina Também Dez minutos Ah Então Vou ter que esperar Lindo É Tá aqui Ó O loot Dela Tá aí Só vocês Clicarem Nesse Baúzinho Apertar em C Que vocês Abrem Ah Que Underwhelming Placa Pitoral Mas que Bosta Só isso Caralho Cimitar Dez Que isso Mas ela é grande A gente Não pode Usar Essas Coisas É Mas a gente Pode vender Né Mesma coisa Vai lá Carregar A clava Pera aí Pera aí Que eu acho Que eu aguento Algum desse Calma Vamos fazer Cálculo É Vocês Vem que a Cimitar Ela tem Algumas Runas E tudo Mais E deixa Ela como se Fosse uma Mais um Impactante Então Ela tem um preço Bem elevado Por isso Pode ter um preço Bem elevado Pô É dinheiro Né Gente Foi uma Desgraça Pra matar Não levar Nada É Ah Eu posso A cimitarra Qual que é O peso A cimitarra 1 1 É Tem ali Book 1 A armadura É Book 3 Calma lá Deixa eu ver Uma coisa Não Eu fico A barra madura Não dá pra levar Não Dá pra levar A cimitarra Leva Deixa eu ver Se você consegue Quando eles estão Decidindo isso Se eu Eu conseguiria Andar até Essa borda ali Com tudo Em direção A lava E ver se eu consigo Sentir alguma coisa Pensando No que o O Vitellis Falou sobre Transição planar E Se eu Poderia sentir Sabe Energia De gênios Ou alguma coisa Assim Ou um plano Do fogo É Você pode Tentar fazer Um teste De percepção Tá Cego Tá Peraí Cadê 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 Perception Vente Cego 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 Né Isso Foi Foi Você Vai Em direção A essa lava Você vai Tentando sentir Algum tipo De Presença Algum tipo De Força Que possa Estar emanando Essa lava Você sente O ardor Dela Você sente O Um vento Sulfuroso Passando Por Você E Você não sente Exatamente Muita coisa A não ser O O calor Abrasador Da lava Pode Ver algum tipo De conexão Algum tipo De coisa Mas Você teria Que ter Alguma Conexão Ainda muito Mais profunda Com o fogo Para poder Ter Essa Coligação Ter Esse Insight De Isso aqui Pode ser Algum tipo De portal Ok Ah Vocês de todos Ganham um ponto Por terem vencido A EFNET Tá E é isso Tá Eu volto Para o pessoal Então E Falo Um pouco Mais direcionado Para os Vitellius Que eu não Consegui sentir Nada Então Eu acredito Que a gente Esteja Em segurança No sentido De aqui Ser uma conexão Com o plano Elemental Do fogo Espero que Espero que você esteja Certo Eu não sei exatamente Como Como essas criaturas Passam de um plano Para outro Mas acho Quanto mais cedo A gente sair daqui Talvez seja melhor De qualquer forma Esse lugar É bem perigoso Eu concordo A gente pode Fazer um teste De percepção Para olhar em volta Se tem Mais alguma coisa Além Dessa alavanca Sei lá Muito bem lembrado Pode E deve Todo mundo Teste percepção Às cegas Ok Ok só pra atualizar o tá só pra realmente atualizar Oren, você tinha um natural, tá? Ah! Porra! Que novidade, gente! Que novidade, né? Eu não tô vendo, você tá mentindo Sendo cego, pelo menos não tem, né? A humilhação de ver Não tem, né? Exato Triste seria que se fosse cego mas não tivesse o barulhinho O barulhinho! Então, pra mim foi, sabe? Tinha que ser pra todo mundo Pra humilhação ser completa Exatamente Aí a galera ia ficar pensando Quem que foi, né? Ninguém vai pensar quem que foi Todo mundo vai fazer assim pra mim Sim Mas beleza A Daphne, o Talon e Andrômeda Estão bem mais Inteiradas no ambiente, né? Enquanto tá tentando essa conversa Que o Oren e o Vitellis Estão mais focados Em entender Que tipo de forças, né? Que tipo de magia Pode estar ligada Com a lava ou com a efrete Mas Vocês três Vocês começam a ver que Próximo dessas tumbas, né? Meio que dentro dessas tumbas Tava sendo escondido Algum tipo de tesouro Eita Larga essa Semitarra aí E parece que foi Meio que Colocado ali De propósito Sabe? Como se alguém Tivesse Juntado Muita coisa E colocado Num lugar só Pra propósitos De Espolio Sabe? Então Muita coisa Quanta coisa A gente tá falando? Muita coisa? Vou mostrar É que foi a Fiona Que fez isso? Tá aqui, ó Puta Ih, tem um negócio De high fashion Já tem o que que eu vou pegar Eita, olha meu Olha só Olha só uma coisa Com o meu nome Escrito Calma, calma Não tá abrindo pra mim? Ah, eu quero ver Luvas Luvas Pode ser minha também Então Vocês veem que Tem aí Algumas coisas Que parecem ser Mágicas Né? Vocês veem Pelo menos Três vestidos Bem Oi Não, termina Desculpa É Vocês veem Pelo menos Três vestidos Com Cores bem Pasteizinhas Sabe? Entre rosa Azul bebê Um amarelinho Que parecem Bem de princesa Sabe? Provavelmente Deve ter sido Usado pela Fiona Por exemplo Né? Mas o restante Dos itens Não parece ter Alguma posse Dela Né? Mas vocês encontram Esses Esses itens Caso vocês queiram Identificar Os itens Que não estão Identificáveis Eu posso Mandar o teste Pra vocês Eu quero Saber quem Quer fazer É Então Quer fazer O do ar Então Faça pra mim Qualquer um Desses testes Que estão aparecendo O arcana Ou natureza Aparece aqui Tem arcana Natureza No chat É natureza Né? Vai lá Ou religião Vem É natureza É mesmo O André O André E os negócios Que tá falando Que não é Identificado Sei lá O que Tipo Pergaminho E o líquido Não Só tipo Olha Você é Quem pertenceu O negócio Lucas Vocês Geralmente Tiram 20 Depois Né? Pera Você Então Ó É Não Peraí Antigamente Dá pra Ah Ok Ok É Quando Quando for fazer Esse teste Não faz Direto na Ficha Clica Em um Desses Três Um Desses Quatro Ué Então Por que Que foi Não sei Nossa Tá tudo Bugado Eu fui Em perícias Na Não É no Balãozinho De perícias Ah Tá Perdão É aqui No chat Ah Desculpa Eu fiz Ali Pelo Pelo É Porque Esses Tens São Cegos Desculpa É Não Tudo Bem Foi um 20 Natural É Você Identifica Esse Arco Como Sendo Um Arco Você Vê Que Tem Uma Runa Nele Ele É Obviamente Você Vê Que Existem Várias Runas Dele Indicando Que Ele É Um Arco Mais Um Impactante E Ele Tem Uma Runa Que Você Acha Meio Curiosa Que Parece Algum Tipo De Símbolo Envolvendo Algum Tipo De Runa Envolvendo Fumaça Ou Fogo Então Então Esse Arco Ele Tem Alguma Propriedade De Fogo Cara Eu Vê Esse Arco E Eu Vou Aproveitar Que eu Tinha Jogado Meu Antigo Arco Fora E Vou Pegar Ele Para Perguntar Galera Posso ficar Com Isso Eu Te Perguntar Se Tinha Jogando Fora O O O O Joguei Vé Para Que eu Queria Querer Agora Esse Que eu Fique à Vontade Pode As roupas Acho que Tendo Perguntar Pelo menos Uma É Oi Eu Tenho Uma Dúvida Diga Ah Eu Vou Ter Que Jogar Cimitar Fora Eu Vou Devolver A Cimitar Não Eu Vou Devolver A Clava Eu Vou Devolver A Clava Que Eu Perguntar Eu Acho Que Eu Tenho Como Levar Cimitar Devolver A Clava Tá Alguém Pega A Clava Aí É Enquanto Isso Alguém Quer Fazer Mais A Test Para Identificar Alguns Os Outros Itens Como Que Eu Quero Fazer A Da Luva Tá Então Vou Mandar Aqui No Pro Chat Aí Você Clica Um Destes Balãozinhos Aí Eu Pos Não Vou Conseguir Porque Muito Ruim Eu Não Gosto De Assaltar A Tumba Não Não Faz Onde Que Eu Vê Se Eu Posso Usar Arco Longo É Você Pode É Marcial Eu Quero Saber Do Líquido Do Líquido Então Vou Mandar Aqui Pra Você O Do Líquido Ok Andrômeda Só Vou Ó Clica Em Um Desses Quatro Aqui Ô Fefe Depois Põe Do Pernambu Flory Tá É No Chat Tem Ali Líquido Não Usual É Aí Você Pode Fazer É Só Clicar Ou Em Arcana Ou Nature Eu Tô Clicando Não Tá Acontecendo Nada Não É Pra Clicar No Balão Não No Balão Zim Si Ó Lembra Tem Que Selecionar O Seu Token Hum Por que Que Não Tá Indo Ah Oi Acho Que Sim Tem Que Aparecer Um Pop Up Pra Fazer A Rolagem Ok Ok E O Pergaminho Do Ory É Maravilhoso O Bárbara Tanto Não Eu Tenho Zero Em Todas Essas Não O Pergaminho É Legal Ele Só Vai Segurar Ah Tá Então Você Pode Fazer Qualquer Um Desses Quatro Aí Tá Calma Aí Chame Minha Ficha Tô Segurando Ele Assim Dá Um Giro 360 Pra Você Ver É Tipo Aqueles Programas De Que Passava De Um As Mulheres Vendendo Jóias Que Ela Ficava Lá Né Ó Gente É Todos Os Detalhes É Cego É Cego Mas É Só Clicar Ali No No Chat Ok É Que Tu Não Clicou No Chat Aí Não Sei Se Foi Um Sucesso Crítico Ou Sucesso Uma Falha No chat No chat Tá Ali Pergaminho Não Usual Aí Tem Quatro Balãozinhos Arcana Nature Ocultismo E Religion Mas Ele Não Tá Clicável Tá Clicável No Balãozinho Pode Clicar Amiga Que Vai Funcionar Pra Mim Custou Um Pouquinho Tive Que Clicar Um Vezes E Depois Foi Tem Que Selecionar O Selecionar O Selecionar O Target No Selecionar Não É isso não Só Clique Em cima Do Selecionar Clicável Clicável Não Ah Tá Pera Acho Que Entendi Aí Beleza Agora Agora Sim Andrômeda Você Foi Nas Luvas Isso Você Você Dá Uma Olhada Nessas Luvas E Você Percebe Que Ela Tem Runas Que Remetem Muito A Magia De cura Que você Viu Por Exemplo A Libra A Libra Utilizando Então E você Lembra Que Existem Umas Luvas Mágicas Chamadas Luvas Do Curandeiro Então Você Assume Que Essas São Luvas Do Curandeiro E Elas São Capazes De Curar Alguém Quando Você Veste Elas Você Pode Tocar Na Pessoa E Essa Pessoa Ela É Curada Que Maneiro Enquanto Isso Você Daphne Daphne Você Dá Uma Olhada Nesse Frasco Né E Você Vê Que O Líquido Dentro Dele Ele Tem Parece Uma Nuvem Sabe Que Está Toda Hora Uma Breve Tempestade E Você Identifica Como Uma Porção De Voo Legal Então É Uma Porção De Voo Moderada Então Você Pode Eu ia Falar Se Volto A Velocidade De 12 Metros De Voo Olha Posso Guardar Pode A luva Do curandeiro Ela Ela já Dá Mais Um Em Bônus Em Teste De Medicina Para Tratar Doenças Ou Tratar Ferimentos Então Ela é Ótima E Para Você Ativar Ela Custa Uma Ação Você Pode Fazer Isso Uma Vez Por Dia E Você Pode Aliviar Os Ferimentos De Uma Criatura Voluntária Adjacente Restaurando 2 De 6 Mais 7 Pontos De Vida Dessa Criatura Eu Posso Fazer Isso Num Combate Pode Este É Um Efeito De Cura Positiva Ou Seja Não Vale No Talon Vale E Você Não Pode Ferir Mortos Vivos Com Essa cura Então Não Vale Nele Mesmo Eu Tenho Uma Pergunta Se Usar Ele Ele Pode Usar Isso Tipo Assim A luva Ele Pode Usar A luva Mas Não Pode Curar Ele Mesmo Entendi Ele Não Vai Queimar Se Pôr A luva Então É É Muito Puro Para mim Eu Falo Então O Que É Aquilo E Se Alguém Quiser Ficar Se Eu Posso Ficar Você Pode Testar No Cantab Você Ainda Não Deu O Card Para Ele Não Estava Esperando Dez Minutos Essas Luvas O Que O Que Fazem Uma Luva De Pelinho A Gente Vai Dividir O Dinheiro Sim Vamos Sim Mas Isso Não Se Faz Na Mão Eu Coloco Para Distribuir As Moedas Tá Bão É Enquanto Isso Também Você Vitellius Você Consegue Reconhecer E Esse Pergaminho Ele É Mágico E Ele Foi Escrito Com Uma Carigrafia Muito Bonitinha Como Se Tivesse Feito Por Uma Pessoa Muito Cuidadosa Sabe Onde São Exige Tem Um Pinguinho De Coração Sabe Então E É Um Pergaminho Do Disfarce Ilusório De Terceiro Nível É Eu consigo Reconhecer Se é a letra Da Fiona Parece Parece Bastante Mas é Uma letra Bem mais Cuidadosa Sabe Não é Uma letra Feita Casualmente Num Diário Por exemplo Parece que Ela realmente Se esmirou Para poder Fazer Aquele Pergaminho Eu vou Falar Parece A letra Da Fiona Eu vou Falar É Parece Um Pergaminho Da magia De disfarce Ilusório Eu acho Que Eu sou a única Pessoa que pode Dar pergaminho Aqui É Depende Acho que Só você E a E a Daphne Daphne Quer ficar Fernanda Deus O que Eu Ai Desculpa Eu Entrei Eu entrei Num Outro mundo Aqui Na minha Cabeça Eu Tive Um Momento De Desassociar Aqui Que Que Era Ela Estava Tão Tão Distante Não Em Tão Tão Distante Ai Gente Minha Cabeça Você É O Pergaminho De É Disfarce Ilusório De Disfarce Ilusório Ah Pode ser Se tu tá me dando Pode ficar Não Não pego nada De tumba Não Ah Então tá bom Traz uma sorte Traz uma sorte Isso ai Gente Vocês são doidos Peguei Peguei O outro É Tipo Ah Um Willipend Hoje Um Willipend Amanhã Eu tava fazendo uma cara estranha Gente Não sei Não Não Cara Eu tava viajando Num tanto Aqui Meu Deus Do céu Enquanto isso Andy Você Você Pega as luvas Sim Só para Desencargo De Rory Play Ela realmente Parece uma luva De pelica Perfeito Não combina muito Com o meu look Mas É super E os vestido A gente podia pegar Por menos um Bota um vestido Desse Vai ficar bonito Eu não acho Que cabe Drag Você poderia tentar E ia ser No mínimo Engraçado Qual das cores Você preferia Tinha azul Para o outro Azul Rosa Amarelo Todas Rosinha Todas Coresinhas De pastéis De babadinhos Bota amarelo Cara Você ia aparecer O sol Tá bom Grande Eu pego Eu pego O vestido Amarelo E coloco Na minha mochila Tá Eu pensei Que ele ia falar Literalmente O que eu coloco Em mim mesmo É O meu vestido Rasgando Eu vou pegar Um também Eu vou É Eu vou pegar Outro Pronto Tá É só arrastar Para sua ficha Vai pedir a quantidade Você bota um Eu posso Usar A luva No encantado Pode É só arrastar A luva Para sua ficha O encantado Vai querer Dinheiro Ander Não 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 Então divide Por cinco É Só estou esperando Vocês pegaram Os itens Para eu poder Distribuir As moedas Tu pegou Um dos vestidos Né Taylor Eu peguei um Eu só arrasto O vestido O item Do vestido Da roupa Isso Para sua Para sua Inventário Ah Aí Também Angie Ei André Oi Eu fui Oi Será que ele foi É porque Eu fui arrastar A luva E dizia que o item Não existia Que Não Já está aqui Na sua ficha Ah Então deu algum bug Luvas do curandeiro Aí Luvas do curandeiro É o momento Que você investe Né Você tem que Sintonizar Digamos assim Com o item Para que ele Passe efeito Então para poder Fazer isso Você clica No Vai na Sua ficha E vai ter ali Um símbolo De um diamante Para você investir Aí clica nele Isso Aí Ah Tem Só uma Pergunta É porque tem Esse outro diamante No meu anel Do ventrilo Que eu coloco Também Sim Você pode investir Até 10 itens Ah Nossa Muito Aham Aham Ah A Jade aqui Ia fazer a festa Né Ia fazer a festa Com o trem A gente ficava fazendo Malabarismo É Exato Então agora Só falta o dinheiro Só falta o dinheiro Que eu vou fazer Isso agora Distribui coins Daphne Vitérios Caralho Caralho Estribui automático Meu irmão Automático Quanto é Eu subi aqui Olha É Tá aí no chat Tá escrito no chat Caralho Pra cada Pra cada Que site Que site De preguiçoso 42 Adorei Você recebe 42 peças De ouro 30 peças De prata E 22 peças De cobre Olha aí Eita O Encantado Não ganhou nada De novo Parabéns dele Dá o meu Pra ele Eu não vou pegar não Eu amo Eu tô amando É sério Deixa de besteira Pega Eu me responsabilizo Mas aí Mas aí A gente Se reveza de noite A gente só rouba Da bolsa dele Adorei Não se preocupa não Não é roupa Se eles estão mortos É Tá Vou pegar aqui O seu então Guitelis Tá bom É Você não quer 42 Não cara É do personagem Ah cara Traz um problema Cármico Que você não imagina Que cármico Velho Não sei nem que palavra É essa Cara O meu carma Tá zerado Já tava errando Tudo Não vai fazer Diferença agora A gente É ruim Menos Com menos A mais A gente já tá no menos Eu Como é que eu Posso fazer o teste Pro encantado É Não é teste É É literalmente Você Encostar nele Com a luva E você Cura ele Com A O poder da luva Aí você pode fazer isso Uma vez por dia Ou Caso você realmente Querer fazer um teste de medicina A luva vai te dar Mais um pro teste Eu quero fazer o que só encosta Tá Então É só você rolar pra mim 2,16 Mais 7 2,16 Mais 7 Olha Eu vou ver a Andromeda Curando o encantado Aí eu vou chegar Perdoe e falar Tá vendo? Reclama, reclama Mas ela gosta dele Vê se tá certo Andrei É 13 É 13 É 13 É 13 Eu vou virar pro Taylor E falar Eu acho que é porque Ela acabou de pegar um vestido chique Ah, ela tá de bom humor Ela está de bom humor É verdade É verdade E uma luva bonita Exatamente Eu quero 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 Carlos Fala Andromeda Ah, eu ia falar que eu fiz assim no cabelo dele pra ficar bonito de novo que ele tava pra cima Ah, sim, sim Nossa, eu estou me sentindo muito bem agora Obrigado pela arrumação E está mais jeitosinho agora Sim Você não faz muitas coisas Bem sozinha, né Oh, geralmente eu tenho uma mãe para me ajudar Mas agora que eu tenho um grupo Uma trupe Vocês podem me ajudar em muitas coisas agora Eu pensei que ele ia falar que eu era mãe dele Não, óbvio Fiquei muito preocupada Não O Mami Eu fiquei muito preocupada Foi de miga pra Mami e seria foda É que é um problema que ele tem, né É Que o homem tem, né De transferir a mãe pra sua namorada O encatado, ele já se considera da presa da noite, né Não é Não, aí você já está em dono demais Ele está se considerando Ele falou que ele tem um grupo Coitado Presa encantada da noite Seria bom esse nome Presa encantada da noite Meu Deus É um subgrupo É, André A Ana está perguntando se você é namorada dele Eu não Deus me defende Eu não sou nem amiga Não, eu fiquei com medo dele me considerar a mãe dele Que isso seria muito preocupante Ele não chega a ser o Ioga a esse ponto Tem alguém do grupo que é namorado, mas não é Andrômeda É, e eu não sei se esse cargo está disponível pra mim Já que tem alguém do grupo que tem vários homens É, vários homens É, vários homens Não sei se o poliamor, entendeu É aquela coisa, né É a monogamia, coisa do passado Fala isso pro Teilo Que ele não estava sabendo Eu tô aqui em choque, velho Cara, o vampiro mais fiel já O único É, velho Mais que ele, só o Edu Vou fazer uma música com o nome dele Pra depois ir chorar em rede nacional E o perfil do Teilo no Tinder É ele com uma rosa, assim, sabe E botando uma malha toda a música do Belo O único sangue que eu quero é o seu É Um bom dia pra você Vou colocar no canal TikTok É, mas beleza, gente Vocês veem agora que Andrômeda tá com uma luva de pelica chiquérrima Com várias runas mágicas E o encantado ele tá bem Ele não tá full, mas ele tá ótimo É só uma vez por dia, né Que eu posso usar Isso, só uma vez por dia Então é aquela coisa de emergência, né Uhum Se tu ressaltar alguém ali rapidão Tá bem de boa Mas, pô, pra teste de medicina Já te dar um mais umzinho aí de graça Ok, galera Já reparti também aqui os dinheirinhos E agora Quero saber o que vocês fazem Agora continuar nosso caminho Que a gente já ia Sai do De perto das Da lava, né É bom Acho importante Minha cutis está horrível Sua Sua o que, minha filha? Minha cutis Viraliza assim a pele Daphne Caralho, empregada, né Você por acaso Ele tirou um sininho do bolso E fez Daphne Daphne, você teria mais Aquele emplasto curativo Que você aplicou em mim Daquela vez? Sempre, né Nunca ficou sem E tem aquele cheirinho De hortelã maravilhoso Tem Eu tenho uma opção Que é com pedacinhos de morango Que bom Comestível É Deixa um cheirinho bom Vegano Sementes de maracujás Esfoliante É, sim Tudo natural Grouchy free Depois passa em mim Sim, eu estou sentindo A minha pele muito Ressequida Tá bom Eu uso A Daphne Tá bom Tá bom Acabar com o meu estoque De lama Né Mas beleza, galera Vocês Saem Desse ambiente Hostil Né De lava E vocês vão Seguindo o caminho De vocês Rumo A O caminho Que vocês Já tinham estipulado Pelo mapa Dos desejos E vocês Finalmente Chegam Nessa parte Aqui do mapa Onde Vocês Vem Uma Espécie De passagem É É Que A gente pode andar Para lá Pode Pode Vocês Vem que É meio Que Tem várias Celas ali Presas Tem várias Celas trancadas Mas essa em especifico Ela parece Ter O fundo Da 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 Cela Aberto Como se fosse Algum tipo de passagem Secreta Que alguém Tivesse Cavado E E Vocês Vem Que Ela Meio que Dá para um pequeno Túnel Que não vai Para muito Longe E que esse Túnel Se abre Para Ser Aberto Então Vocês Vem que tem ali Um pouquinho Mais de Liberdade Finalmente Fora desse Castelo Né O que Assim O que não diz Muito Né Porque Lá fora A céu Aberto Continua Aquele Ambiente Meio Decadente De Vocês Estarem Próximos De um Vulcão Né Então Vocês Não Vem Exatamente O Céu Né Vocês Não Vem Muita Coisa Além De Nuvens E Cinzas Deixa eu Passar Aqui rapidinho Os Minutos Ok E Vocês Seguem Um caminho Agora Seguindo O mapa E esse Mapa Ele Leva Vocês Eu vou Até Passar Novamente Vocês Para O mapa Do Encantado Ai Graças A Deus Gente Tem Por quê Tadinho E Vocês Podem Ver Agora É Que O Ícone De Vocês É Mudou Né Para Poder Ficar Mais Fácil De Ficar Carregando Vocês Então Botei O A Formação Atual Da Da Par Ali Embaixo E Onde Vocês Estão Realmente No Mapa Eu Botei O Símbolo Ali Das Presas Da Noite Então Só Para Ficar Bonitinho E Vocês Agora Vem Que O O Mapa Ele Leva Vocês Em Direção A Nordeste Né E Vocês Quando Vocês Finalmente Saem Daquele Castelo Vocês Vem Que Existe Uma Uma Um Caminho Muito Ígrime Indo Para Baixo Serpenteando Um Pouco As Formações Rochosas Que Tem Nesse Nessas Montanhas E Aí Finalmente Vocês Vêem O Término Das Montanhas E Um Grande Espaço Uma Grande Planície Cheia De Pequenas Colinas E De Vegetação Rasteira E Finalmente Vocês Estão Meio Que Em Solo Vulcânico Então Vocês Não Sentem Muito Frio Mas A Partir De Um Momento Do Da Planície Para Distante Vocês Já Vêm A Atuação Da Neve Não Muito Longe De Vocês Então Somente Pelo Fato De Estarem Em Solo Vulcânico Você Não Vem Muito A Neve Agindo Mas Depois Das Montanhas É Neve Aquela Planície Branca Esbranquiçada A A Dar Com Pau E Muito Distante Vocês Vêm Uma Fina Camada Como Se Fosse Uma Uma Um Manto Pelas Planícies Mostrando Que É Algum Tipo De Floresta Mas Ela Está Tão Distante Deve Levar Uns Dois Dias De Viagem Até Onde Vocês Presumem Mas É Isso Que Vocês Vêm No No Dia De Vocês No 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 Campo De Visão De Vocês E Com Essa Visão Que A 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 Postelo E Indo Em Rumo A A A A Os Clães Órquicos E Vou Fazer Aqui Rapidinho A Nossa Votação A cota De Tempo Que A A A A A A A A A Vou Começar Aqui Pela Fernanda A A Cara Dela Hoje Nunca É Eu Então Fernanda Quem Pra Quem Você Dá O Seu Votinho De Hoje Ah Eu Vou Dar O Votinho Pra Pro Vitellis Que Achei Muito Engraçado O Negócio Da Carma Ruim Nossa Cara Eu Amo A Júlia Cara Aquela Realmente Foi Primeira Passada Das Barras Também Né É Só Passei Cara Mas Passou Quem Fez o Trabalho Nem Fui Cara Eu Não Porra Né A vida É Assim Quem Ela Não Crença Quem Não Fez Trabalho Realmente Porque Três Pessoas Não Não Fala No filme Da Mulher Gato Tem Um Momento Que Você Acha Que Seria Muito Vitelis Passando Pelas Barras Nossa Aquele Filho Da Mulher Gato Com A Harry Barry É Nossa Cara Eu gosto Esse filme É Guilty Pleasure Eu gosto desse filme Quase Que é Guilty Pleasure Mesmo Meu Guilty Pleasure É O filme Da Liga Extraordinária Eu Sei que é Ruim Mas É Um Ruim Bom Esse Eu Nem Conheço Tá Vendo É E Você Victor Seu Votinho Andrômeda Que Quebrou Uma Unha Tentando Ajudar A Entrar No Combate Você Viu Foi Horrível Por isso Que você Colocou A Luva Para Escondem A Feiura De Minhas Unas Porque O Meu Kit De Manicure Estava Com Os Cavalos Tava Bem Feitinha Uma Só Que Tá Toda Clapada Toda Horrível E Toda Pessoa Que Tem Unha Grande Sabe Quão Terrível É Quando Uma Delas Quebra Exato E E E Júli Seu 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 Votinho Vitor Vitor Um Votinho Você Lucas Eu Cara Eu queria Vantar no Encantado Ele Carregou A Gente Eu ia Falar Isso Mas E Tu Papou Aqui O Menino Critou Duas Vezes Pô Velho Eu Fiz Só Minha Obrigação Mas Cara Não Fala Sério A Airfest Tava Com Um Ponto De Vida Por Contra Do 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 Encantado Caraca Mas Eu irei votar No Andromeda Que foi quem incentivou Eu roubar aquilo Encantado Eu Incentivei Ah Porque eu falei Você matava Exatamente Mas Antes de você Do que Exato E ela ainda Tá me defendendo Tá vendo Deve que tá gravado Em rede nacional Se não Nunca mais Tá vendo Eu te amo Lucas Eu te amo Porra Imagina Se não A Se não É E E E Você De seu Votinho Eu vou votar No Lucas Porque ele Defendeu O Homem De Ó Olha Tá vendo É É Mesmo Né O Único Né O Único Homem De Meu Deus Enquanto Daqui a pouco Nem esse Eu não tenho Mais Deixa A Inola Saber Isso Enquanto Isso Vitor Tá Sem O E Seu Dois Maridos Né Maravilhoso Arém não é muito Maravilhoso Qual é o objetivo Dos seus personagens Futuro Do Orin Provavelmente Vai ser Para o Arém Exatamente Ele teve que Puxar O Orin O Orin É aquele personagem De anime Que entra Num mundo Mágico Do nada E todas E todas Wifos Querem Ficar Com Ele É A Vida Dei Nesse Momento Exato O Cara Vem Dos Gênios Né Cara Vem No Lão Dos Arém Mil E Uma Noite Maratão Não é E agora Que ele Falar Que ele É Filha Do Maior Aula Aí Porra Aí Eu Sofri Do Grande Gamastu Meu Irmão Com Essa Marra De Carioca É Normalmente Que não é Só ele Que é Grande Você Acabou De Matar Ai 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 Rapaz Ai Mas Beleza Gente Então Andromeda Ela Começa A próxima Sessão Com Um Pontinho Heróico Extra Ok Vocês Falam De Marra De Carioca Gente Assistam O filme Do Claudinho Bochecha Porque O Claudinho Ele é O Espírito Escarrado O Catarro Ele fala Exatamente Igual Exato Assistam Muito bom Mas Beleza Gente Lembrando Que Se você Pegou O bonde Andando Nessa Sessão Quer assistir O iniciozinho Bonitinho O VOD Vai estar Disponível No Youtube Amanhã A partir Das 19 Horas Horário De Brasília Então Vai lá Se inscreve Nosso canal No Youtube Tem tudo Que a gente Já fez Dessa campanha E de outras Campanhas Por lá Também Siga a gente Também Em outras Redes Sociais O Instagram Que é onde A gente Avisa Quando vai Ter live Quando não Vai ter O TikTok Por enquanto Tá parado Mas daqui a pouco A gente volta E Acho que é isso É isso Que a gente Tem pra falar Tem Ride Pra fazer Vamos ver Se tem Ride É Tem o Galhardo O Galhardo Que tá fazendo Live De Dungeons Obrigado Obrigado Emerson Obrigado Ana Obrigado O Street Felf O Dark Saiyan Todo mundo Que pôde Acompanhar Foi show De bola A interação De vocês Até a nossa Próxima sessão Que vai ser Domingo que vem Sessão 40 Olha Especial Vamos ter Especial A gente vai ter Que andar Até esse bosque Dois dias Andando Dois dias Andando Não vai ser Em tempo real Caralho 0800 Vocês vão andar É capaz Na vida real Demorar até mais Pode demorar Três dias Não sei Ué capaz De a gente pular Em dois segundos Deixa eu ir a Lorna Exatamente Vamos para lá Agora Ele tá se vingando Ele tá se vingando Tá se vingando Exato Cara Mas ó São cinco São cinco sessões Que a Ana Falou Que a gente tem Pra voltar Que a Ana Ela tá esperando É Talvez ela volte Mais cedo Enfim Vamos Ensinando por aqui Então Beijo galera Fiquem com o papai do céu E até a próxima Durma bem Tenham bons sonhos Tchau Tchau Estamos lá Em teoria Boa